Boa tarde a todos, vamos então começar este mês de Celeste Digital, a Ana Francisco Carmelho e eu vou fazer uma pequena apresentação, curtíssima por ele, do que é que este evento tem nome tão específico da Celeste Digital. A verdade é que, ao CPT1N, na DGLAB, nós iniciamos um projeto, um projeto que chamamos de Continuidade Digital, cujo principal tema é o reservar a informação digital, o património, de forma coletiva, de forma comum, ou seja, não numa perspetiva isolacionista, vertical, para cada organização preservar o seu património digital, mas sim considerar uma nova forma de abordagem a este problema, que é a abordagem de rede coletiva, comum, partilha de recursos e, sobretudo, muito importante, partilha de custos. No que releva este projeto, uma das atividades deste projeto de Continuidade Digital, que vai fazer agora um ano e que está a terminar a sua primeira fase, é precisamente os SOS assistindo, acho que podemos chamar a SOS Digital. A SOS Digital é um evento dirigido ao público, no qual se pretendia, por um lado, publicitar o acompanhamento do projeto, aquilo que se ia descobrindo e o trabalho que se ia fazer neste projeto de Continuidade Digital e divulgá-lo para o público. E, por outro lado, abordar temáticas específicas relacionadas com a preservação da informação digital e que pudessem ajudar os membros do grupo de trabalho a refletir com mais informação e mais propriedade sobre as diversas, muitas problemáticas que há no que diz respeito a preservar a informação digital. E, por que é que fizemos este com o património de cenário e demográfico? Por outra questão, paralela, nós desenvolvemos, para além do projeto de Continuidade Digital, um outro projeto, chamado, talvez inapropriadamente multimédio, mas o nome também me interessa muito para aqui, e, por último, cujo propósito agora é identificar nos Arquivos Nacionais, no Arquivo Nacional do Rotombo e nos Arquivos Distritais e no Centro de Português de Fotografia, aquilo que nós convencionámos chamar, no meio deste grupo de trabalho, de suportes especiais, ou seja, tudo aquilo que não for papel, programinha e fotografia, que eram estas grandes áreas onde há conhecimento instalado, produzido e capacidade instalada para produzir e preservar, para tratar, para processar este tipo de trabalho. Mas, o que acontece é que, durante muitos anos, foi entrando no Arquivo Nacional do Rotombo de Desarquivos Distritais, diversos de todos os tipos de material, que não estavam, por razões várias, nomeadamente, talvez a mais poderosa delas seja o desconhecimento, como fazer, como lidar com estes cortes especiais, mas estavam, não estavam, não tinham sido processados, nem sequer sabia exatamente quantitativamente, ou qualitativamente, o que existia. Portanto, o objetivo deste projeto é, precisamente, identificar, identificar aquilo que existe, definir uma solução para preservar e acessibilizar este material, acessibilizar, e, também, obviamente, criar boas práticas para que, no futuro, se saiba exatamente o que proceder, no momento de receber, no âmbito de micro-operação, operações, material desse tipo. Curiosamente, tenho aqui alguns dados interessantes, nós temos já milhares de objetos modificados. Áudio, qualquer que seja o suporte, bobina, cassete, etc., temos 71,2%, vídeo, 17,4%, e dados, dados de telefonexas, 3,3%. Curiosamente, o áudio ganha, por hoje, a quantidade, não sei se é para o lugar, relativamente ao material que foi identificado. E, portanto, no âmbito deste projeto, tivemos contato com várias pessoas, no meio do Instituto de Tecnologia da Universidade de Nova, que nos ajudaram, não só, mas também, com pessoas que aqui vão falar, no meio da DRTP, que nos ajudaram e continuam a ajudar neste processo de implantamento e análise e estudos sobre este tipo de material, e parece-nos que era uma boa ideia organizar uma engenharia digital sobre o tema património e fonográfico, sonoro e fonográfico, até porque, uma coisa muito simples, é que uma das conclusões que nós estamos a chegar é o encerramento de um círculo. Nós temos material, em grande parte, analógico, áudio e vídeo, e, muito provavelmente, a solução de preservação vai ser a transferência para o digital, sendo que isto vai confluir com o projeto de continuidade digital, na medida que os novos objetos digitais assim obtidos também precisam de constatação. E, portanto, digamos que são dois projetos com pontos de contato de fotos, e que, portanto, carecem, quanto momento de análise e debate de parte interno, portanto, encarnamento como externamente, parte da comunidade das diferentes comunidades de prática que trabalham com os estudos. E, assim, a conversa acabada, eu vou começar a falar antes desses reportes. Neste evento, sejam um pouco atrativo mais, portanto, a ideia, normalmente tem menos gente a falar, hoje temos um programa um bocadinho preenchido, e, portanto, o que vai acontecer é que vão falar a todas as pessoas, eventualmente vamos fazer um pequeno intervalo, eu, depois de enquanto, depois do ponto 2 do programa, um pequeno intervalo das mulheres, e, no fim de tudo, haverá um debate aberto para que as pessoas poderão exigir as perguntas, as questões, as soluções, o que quiser. Aposto isto, António, vai falar sobre o primeiro tema, que é o petulante sonoro, de limitação do objeto dos seus problemas. António trabalha no Instituto de Atropologia de Centros de Estudios de França, onde há a construção do laboratório em seu nome. Boa tarde. Boa tarde. Nesta apresentação também convido-te para participar neste debate, nesta discussão, neste momento de público, que é raro, sobre a fonografia, começo por dizer que, enfim, o que todos sabemos, nós não temos um arquivo nacional, há razões por não termos o arquivo nacional. Mas também nós estamos a valorizar, e não temos valorizado, no sentido geral, do Estado, dos governos, dos governos, da política pública, não se tem interessado sobre a fonografia. Aliás, o que tem acontecido é que ela está, conclusivamente, ausente de qualquer discurso. Porém, tem estado nos programas dos governos, acho que, em 1994, agora em 1985, a constituição de um arquivo nacional dedicado ao som, não sei se isso alguma vez irá para a frente ou não, mas nós estamos empenhados em que, dentro das estruturas existentes, a fonografia ganha, e está a ganhar, ganha a importância que merece, porque, no fundo, aquilo que podemos designar de património fonográfico português, ou que existente em Portugal, basicamente é desconhecido, tirando as instituições que já sabemos, como agora a RTP, que descende da parte da rádio emissão nacional e da rádio emissão portuguesa, e que, portanto, tem sido uma instituição de referência, até porque, por razões óbvias, não é? Também que são só produtores de fonogramas, no sentido em que se fizeram gravações desde os inícios na rádio, que produzam fonogramas, etc., que produzam fonogramas, e que também difundem, como são a indústria do som, como vou explicar, difundem fonogramas que estão produzidos no âmbito comercial, portanto, no âmbito da indústria fonográfica, nesse sentido. Portanto, a questão principal é que tem a ver com o estado daquilo que nós vamos designar, que estamos a designar património sonoro e fonográfico. É claro que este entende-se por património, já neste momento já entendemos isto de um processo, um processo de patrimonialização, portanto, o que é que é considerado ou não património, não é? Portanto, há um início, eu acho que o Pedro vai abordar essa questão recente na experiência que tem, o Pedro Félix vai abordar essa questão recente na experiência que tem no Museu do Fado, com a coleção do Museu do Fado, mas, de facto, o que é existido é um recente interesse e, portanto, o empenho em considerar o documento sonoro, o fonograma, como documento histórico, claro pelos historiadores, como documento que está, digamos, ao mesmo nível dos documentos, digamos, tradicionais, apesar de serem considerados portos especiais, não é? Portanto, documentos especiais. Bom, eu dava início para esta delimitação do problema, claro que muita coisa ficará de fora, há aqui especialistas de todas as áreas, portanto, não vale a pena estar aqui a aprofundar-me um tema, do ponto de vista técnico e tecnológico. Esta era a pergunta que eu estava a fazer, qual é o estado? Nós não temos ideia, nós estamos todos a trabalhar, acho eu, há muita gente aqui que está a trabalhar em coleções e, portanto, tem a sua experiência, seja no campo da descoberta, do levantamento, seja na área já do restauro, com tecnologias anteriores ou mais atualizadas, e, portanto, essa é a pergunta que queríamos responder e não vamos conseguir responder para já. Eu vou voltar aqui ao início da minha apresentação. Eu tenho aqui as setas ao contrário, não sei se estava contra. Portanto, normalmente as pessoas pensam ao contrário, o fonograma é que vai constituir o património. Eu acho que é exatamente ao contrário, que é o percurso que estamos a fazer. Portanto, os fonogramas já existem, mas é que os desconhecemos. Portanto, neste caso, estamos a pensar que sim senhor, temos uma ideia de património fonográfico, porque o património sonoro para nós, como o som é uma coisa inféme, portanto, tem que ser produzido no momento. Ele só começa a existir essa ideia quando ele passa a ser registrado, quando há uma tecnologia que permite o seu registro. Portanto, e a partir daí essa coisificação do som que aconteceu logo com a invenção. do fonógrafo, e claro que foi um fonógrafo inventado pelo Ed, isso-me foi logo aperfeiçoado e copiado por dezenas de pessoas. Portanto, o mais famoso é talvez a companhia do Belly. Portanto, a partir daí o som era registrado de maneira a poder ser reproduzido, pensou a ser uma coisa. E aliás, a noção de Cannes Music, que o João Filipe de Sousa utilizou muito, por exemplo, o João Filipe de Sousa, um compositor norte-americano da cilindros portuguesa, gravou muitos discos no início da indústria fonográfica, ainda antes do início do século XX, antes de 1900, achava que a música vinha enlatada e os outros estes cilindros do fonógrafo vinham em caixa. Portanto, a música enlatada, que é uma expressão que não utilizamos para alguma música pop, e, portanto, este terá sido o início. Mas a ideia aqui ainda não era bem... Era uma curiosidade tecnológica e, portanto, o que o Edson propôs foi um gravador. Este gravador era para ser utilizado em casa. Ele também queria produzir isto industrialmente, mas tentou vender isto ao Congresso como uma máquina de equidáforo, uma máquina de auxiliar de escritório, mas também não teve grande sucesso. Mas, de facto, a viabilização desta invenção aconteceu por causa da música. E a sua utilização, enquanto, com a anenda-celotografia, portanto, como uma jukebox, como uma atração, enfim... De qualquer forma, começaram a ser produzidas por as gravações. Existem muitos outros neste período, não em Portugal, ou em Portugal, mas não sobre coisas gravadas em Portugal. E, portanto, nesse sentido, a primeira utilização foi logo... Teve logo fins científicos, foi logo com os objetivos científicos, e não outros. A maior parte dos que nós vamos chamar etnólogos agora, ou etnógrafos, do final do século XIX, começaram a utilizar a gravação para produzir, como auxílio de trabalho terreno, de investigação, portanto, especialmente no estudo da língua, das línguas, e, portanto, aqui vemos a Frances Dancemore a gravar o Blackfoot. É uma gravação importante. Aqui vai estar na Biblioteca do Congresso americana. A gravação 1916. Bom, isto vai dar origem, como nós vemos, portanto, temos aqui o resultado disto, é este cilindro. Este aqui é o fonograma que nos interessa. Esta é a primeira fase. E, de facto, interessou, não a nós, portugueses, não interessou muito, mas a maior parte das pessoas que tinham a investigação, os países que tinham a investigação, onde havia investigadores no início do século, foram constituídos, foram eles que contribuíram para a constituição dos arquivos. E, portanto, os primeiros arquivos da instituição são arquivos científicos. É o caso do fonograma Arquivo de Viana ou de Berlim, que são, acho que eu, respectivamente, 1899 e 1900. Portanto, estes arquivos fonográficos de carácter científico ainda se mantêm hoje, estão em funcionamento, continuam a preservar as suas coleções e o acesso, e, portanto, são, basicamente, visitados por investigadores na área da língua, na área da música. E, por isso, daí a ligação da etnomusicologia a estes arquivos, portanto, que vem do início do século XX. A grande parte da investigação, no campo da etnomusicologia, e no campo da etnomusicologia é muito fácil de discernir, é o sentido não do som, não das obras musicais, mas das práticas, que podem resultar, ou não, em obras. Os estudos que tocam, fazem os sonhos. Essas práticas que nós estudamos estão muito ligadas à noção de património material, não é? Porque nós aqui poderíamos fazer uma ligação. Ah, o património material é o fonograma, porque é um objeto. Mas o património material, de uma forma simplista, se não as práticas, das quais resultaram os sons que depois foram registrados, não é? Portanto, há uma divisão básica. Pensei que os antropólogos e os etnomusicólogos estudam basicamente práticas e não obras. Se não há noção de obra musical, não é central, nesse caso, o património. E, portanto, este registro do som, portanto, estudo posterior no laboratório, tornou-se fundamental. Por outro lado, ao mesmo tempo que o Edison e os seus concorrentes entravam em acordos para tentar vender e implementar o cilindro, um alemão, que estava na Alemanha na altura, como é óbvio, e depois migrou para os Estados Unidos, propôs um sistema ligeiramente diferente em disco, não é? Esse sistema já não era um gravador. Portanto, o sistema de gravação era também feito de uma forma semelhante no disco, mas não era a mesma máquina que fazia as duas coisas. Apesar de terem sido propostas máquinas que faziam as duas coisas mais tarde, mas, de facto, o que ele pensou foi num sistema de reprodução. Portanto, e desenvolveu toda a sua atividade assente na gravação de música. Aliás, a ideia era gravar toda a música. Portanto, teve funcionários, em Berlim teve funcionários que enviou para a Europa, para as zonas onde quis implementar este negócio, para gravar a música local. E então nasceram as primeiras coleções aí de música, de música, não é? Porque estão no campo da indústria fonográfica. Não tem nada a ver com o fonógrafo. Apesar de também terem acontecido com o fonógrafo, porque o Edison e os vendedores de fonógrafos tentaram fazer a mesma coisa para combater o Berliner. Não foi suficiente, apesar do fonógrafo ser mantido até 1919, enfim, no mercado, mas foi utilizado como gravador em zona remota sem eletricidade, nada distante. Foi utilizado até os anos 40. E, de facto, só foi substituído pelo gravador de fita. Grosso modo, não é? Portanto, exatamente no final da segunda metade dos anos 40. E, portanto, nós temos, neste caso, temos aqui, o que eu vou usar hoje em dia, enfim, para não estarmos a falar em seco, do Berliner com um protótipo, um dos seus protótipos do Gramoform. É uma famosa. Esta ideia é genial porque o Berliner tem a patente da gravação e dos discos que faz. Portanto, ele, para vender gramofones, tem que fazer os discos. Portanto, o Edson vende um gravador, para as pessoas gravarem. O Berliner, não. O Berliner vende um retrodutor e ele tem que fazer os discos. Portanto, ele controla essa tecnologia. Isto é um definidor, é um elemento essencial, definidor da indústria fonográfica. Portanto, o professor Filiu Caruso já ouviu-se, enfim, numa vitrola, que é já um gramofone que não tem nenhuma campanha, portanto, o sistema de projeção do som. Portanto, em 1910, 1912, até mais tarde. Isto é um disco que nós todos conhecemos, não é um disco de vinil, não é? Não vou-nos falar destes assuntos aqui por termos de tempo, porque também as pessoas estão chegando a todo dia sobre este assunto, sobre esta matéria. Isto é basicamente um disco variado de rotações, os sistemas eram... não havia eletricidade envolvida nisto, não havia motores elétricos, inclusive posterior nos anos 20. Portanto, basicamente é um disco que, enfim, funciona quase como um cilindro, mas com vantagens e desvantagens, mas a primeira vantagem é comercial. O disco é fabricado por prensagem, portanto, o mesmo molde, não é? Dá para fazer muitos discos rapidamente. Portanto, que é esse o objetivo da indústria, é produzir cópias. Além da indústria fonográfica, que vai dar origem a outros tipos de arquivos, também temos o aparecimento da rádio com a eletrificação do som, ou esse o nome da transdução. A rádio que se vem desenvolvendo nos anos 10 e a partir do desenvolvimento do telefone. O telefone vem do século 19, mas sem amplificação. A amplificação aparece só em 1901, por causa da válvula termiónica. A sua utilização para amplificar o som é fundamental. Portanto, a eletrificação está ligada à amplificação do som, essencialmente. As próprias rádios que começam a surgir captam também, fazem as suas captações e logo aparecem sistemas eletromecânicos para gravar, especialmente em disco. O disco acaba por ser o famoso disco instantâneo, que, nesta altura, era produzido com vários materiais. Não havia ainda, mas nós chamamos de discos da cidade. Portanto, são sistemas de gravação que as rádios utilizadas até os anos 40, 50 talvez, também só foi substituído pela fita. Mas isto quer dizer que as próprias rádios tornaram-se produtores de fonogramas, não de fonogramas comerciais, mas faziam gravações próprias para depois emitir os programas, mais tarde, replicá-los. Enfim, o que aconteceu com a nossa Emissão Nacional, desde 1935, temos tido de gravação, de transcrição e de gravação em disco. Acho que a máquina está no museu. Portanto, a rádio em si acaba também por constituir, não só utilizando, num debate que é muito interessante até aos anos 50, não só utilizando os discos que a indústria fonográfica produz, e que a rádio não controla, apenas seleciona, mas também fazendo gravações locais, porque a rádio, de facto, aparece como um meio tecnológico de ampliação das audiências. O evento ocorre no local, seja no chute da rádio, seja no teatro, onde há uma apresentação musical ou outra, e a rádio vai lá e transmite. E, portanto, a audiência não está limitada ao teatro. A audiência é um teatro. É uma audiência que chega à casa das pessoas. Portanto, o som chega à casa das pessoas, as pessoas ouvem o rádio, e, portanto, ampliam-se as audiências. Este é um sistema interessantíssimo da propriedade, que eu acho que se está a retomar agora na RTP2, que é nestas transmissões que têm feito recentemente no CCB, e esta música e coisas assim, mas não só podemos ir ao CCB, mas podemos sintonizar e ouvir o concerto em casa. Coisa que, efetivamente, nos últimos anos não tem sido interessante. As rádios que construem também, constituem os seus próprios arquivos, e, portanto, nós podemos dizer que temos três tipos de arquivos. Arquivos científicos, onde eram os etnomusicólogos, que falam da etnomusicologia por causa de ser o trabalho que faço. Temos também os arquivos das empresas fonográficas, que têm a ver muito com a música, porque esta indústria fonográfica desenvolveu-se com a gravação musical, essencialmente. E depois temos os arquivos da rádio e do broadcasting, que são aqueles que neste momento, e no século XX, desenvolveram métricas, e que foram aqueles que mais contribuíram a este assunto que nos traz aqui. Portanto, daí a rádio deve ser importante no sistema de... porque não precisa aceder facilmente, etc., aos escólogos fonográficos. Todo o problema da bioteconomia e da arquivística está presente nos arquivos da arte. Portanto, havia de um arquivo, de uma indústria fonográfica, basta ver um bocadinho do Mérgico, o Ministro da Ritura, para ver o que é que seriam os arquivos. Bom, num segundo plano, posto isto, eu vou só trazer um dos muitos problemas com que trabalhamos neste momento. E esse é o problema das indústrias do som. O que aconteceu é que o som tornou-se um produto industrial. Portanto, é um produto tecnológico. O resultado do... O suporte do som é um dispositivo tecnológico. Portanto, ele próprio é uma invenção e é uma tecnologia que funcione. Essas tecnologias têm vindo a mudar. Têm vindo a mudar constantemente, no século XX. E nós neste momento, para podermos enquadrar isto, trabalhamos com a noção... Sou mais eu que trabalho com a noção de indústrias de som, porque a noção de indústria tem a ver com o modo de produção. Portanto, que é uma opção regular, contínua. E, portanto, o suscetível de produzir grandes quantidades, muito produto, não é? E, nesse caso, aqui é que se põe as questões. Afinal, a pessoa está a produzir som e todo som tem que ser gravado. Que som é que é gravado? Portanto, é o assunto das políticas e da sediação e do problema editorial que também se põe a indústria fonográfica, está enquadrado neste plano. De facto, há produção. O que é que se registra? O que é que se fixa? O que é que deixa fora? Isso depende das rádios que estamos a falar, não é? Nós conhecemos muito bem, ou os especialistas conhecem muito bem, a política da rádio, ou melhor, a política da Rádio Nacional, da Emissão Nacional, a partir de 1934, 1935. As outras rádios, menos bem, porque há menos documentação. De facto, a Rádio Nacional foi muito bem documentada até os meados dos anos 60, finais dos anos 60, a princípio dos anos 70. E, portanto, conhece a programação, conhece os porquês, quem fez, quem, porquê que as músicas, porquê que não era o histórico passado, porquê que não era outro. As próprias tensões dentro das políticas editoriais e da construção da programação são mais ou menos conhecidas e são acessíveis por causa da orientação. Neste caso, nós temos o caso da Rádio, da indústria fonográfica. Não temos acesso, porque a indústria fonográfica é um negócio que não é fácil de estudar e, portanto, todos os etnógrafos e quem trabalha, quem faz a etnografia, sabe que é difícil fazer etnografia em contexto industrial, não é? Porque parece um segredo em algo do negócio. E, portanto, dificulta mais o estudo. Portanto, o estudo que se faz das práticas editoriais e das editoras fonográficas, que às vezes, enquanto a mim, erradamente é ligado também às políticas nacionais. No caso da música, ainda não consigo encontrar ligações. Enfim, há quem as faça. No caso da indústria fonográfica, é mais difícil de atratar. Portanto, nós, neste momento, o parque, digamos assim, ou expolto fonográfico, torna-se difícil de apurar no campo da indústria fonográfica. Recorre-se ao jornalismo. No momento, os historiadores fazem isso muitas vezes. Às fontes. Nas fontes também são escassas, porque também fala muito de fonografia. Fala mais do artista que está gravado na fonografia. E, portanto, dá-se... Há um desequilíbrio entre determinados protagonistas que foram gravados e outros que também gravaram muito e de quem ninguém ouviu falar, pelo menos a partir dos anos 40. Estamos a lembrar do famoso Reinaldo Varela, que encontramos, que foi professor ainda de música do Louvain Dom Carlos, em que, de facto, até, inclusivamente, compositor de música de fatos, compositor de várias coisas, mas até outra revista, que gravou 140 discos. Acho que há mais de 140 discos conhecidos até 1920, 1915. Portanto, é um artista, não da rádio, porque não o vi, não da TV, porque também não o vi, mas de disco é com certeza. E têm surgido vários nomes para quem está a trabalhar, em que não tem-se conhecido, de facto, com a atividade musical. Portanto, o que, de facto, aconteceu aqui, na década de 20, foi este assunto da eletrificação do som, que vem, talvez, a primeira grande mudança tecnológica. Portanto, tudo o que temos gravado antes de 1925, 1926, é gravado, aquilo que nós chamamos de adolescência acoustica, é gravado apenas mecanicamente. portanto, não há apoio, nem reforço eletromagnético, nem nada desse tipo. A gravação inédita começa nos anos 20, aparece microfone, não é? Portanto, as pessoas já não precisam projetar a voz, podem cantar baixinho, não é? E daí os fraquecinatras e os networking calls, que depois ganharam a designação de cruners no jornalismo, e as pessoas agora pensam que toda a gente que canta com uma orquestra é um cruner. A designação vem, de facto, da maneira de cantar, com uma massa instrumental enorme, se não fosse o microfone, o senhor não se ouvia, muito menos a cantar tão baixinho como se tivesse o nosso ouvido, não é? Portanto, há ali uma estética que só foi possibilitada por uma tecnologia, não é? E aliás, depois foi desenvolvida. Portanto, neste caso, temos a questão da eletrificação do som, então dividimos, de facto, fonogramas em fonogramas acústicos e fonogramas elétricos. E isso nota-se na qualidade de sonora, não é? O aumento do leque das frequências que são registradas a ser produzidas é notório, se bem que, como já havia pirataria nos anos 20 e 30, parece que é uma das características da fonografia, o que aconteceu foi que nós temos também muitos discos elétricos que foram gravados a partir da reprodução de discos acústicos, não é? Puderam o microfone na campanha no disco acústico, no gramofone, e fizeram uma gravação elétrica de um disco acústico. Portanto, o disco é gravação elétrica, mas o som indica-nos, de facto, que a fonte é um disco acústico. É o princípio do re-recording, que é uma prática fundamental na preservação do som. Portanto, o que aconteceu depois remete para a história das tecnologias do som, que é conhecida, que está bem divulgada nacional e internacionalmente. Nós cá em Portugal não temos ainda uns estudos sobre as próprias tecnologias do som, porque ninguém reparou no som em si. A rádio já existe alguma coisa, mas os sistemas de comunicação com o som também existem, mas o som em si, não. Portanto, temos aqui o caso desta mudança nos anos 20, e depois outra grande mudança com a introdução, pós-guerra, a divulgação da eletromagnética, da gravação eletromagnética. Claro que em Portugal as primeiras gravações que penso eu que foram feitas, foram por eletromagnéticas, foram pela Mandelesa em 1939, que aliás estão prestes a sair, estão prestes a ser publicadas. E, portanto, com um estudo, coisa que nunca aconteceu que nunca foram divulgadas. Essas gravações de 1939, 40, quer dizer, foram sendo divulgadas números, mas, portanto, no seu conjunto elas tiveram muito tempo sem ser divulgadas, de tal maneira que esse trabalho feito para as comemorações do centenário, portanto, em 1940, é de todos conhecido, não é? Por oposição às gravações do Jacometti, o apoio de Lopes de Graça, essas sim são muito conhecidas porque, obviamente, foram feitas, foram logo divulgadas, foram impressas em discos, os discos chegaram a rádios, e naquele contexto político e cultural serviram, enfim, até de contestação ao regime, e, portanto, foram muito divulgadas, não é? Todas as pessoas, como é preciso, é um leitor português que fala do Michel Jacometti, não é? Há mais, mas o Jacometti aparece até exatamente por esta razão, por causa exatamente da rádio e da difusão. Aliás, há um filme sobre o Jacometti, mas uma série televisiva, não é? Feito em 1916, é sobre a própria atividade do Jacometti, tão importante que tinha sido considerada, não é? Por exemplo, nos anos 60. Isto remete para outro assunto particular que eu tinha dito, que são as tipologias de gravação, portanto, o grande problema da gravação não é em si, é preciso perceber o contexto em que ela foi criada, em que ela apareceu, não é? Eu sei que é difícil. Por exemplo, avaliar as práticas musicais a partir de uma gravação implica o conhecimento, inclusive até dos próprios times, dos próprios processos em que as misturas foram feitas, de que tipo de gravação em que foi feito. Há muitos estudos, por exemplo, sobre a gravação dos Beatles. Os Beatles fizeram gravações em Abbey Road, não é? E aí, parece que as práticas musicais também incluíam os processos de gravação, e eles eram utilizados para a própria composição. E, portanto, isso divide as gravações em dois grandes tipos, no menos para os musicólogos. O primeiro tipo, isto estamos a falar no âmbito da gravação em fita. Porque nós temos em casa um disco dos Beatles, mas os fiscos foram gravados em fita magnética. E durante esse período de 61 a 68, por exemplo, houve muitas grandes alterações. Houve a construção de três pistas na América, com o famoso Ampex, uma firma que faz gravadores e fitas, ficou com o espólio, com o espólio de guerra, com os direitos da AG Telefunka. O gravador, que o Hitler acho que nos ofereceu em 39, e que foi utilizado pelo Armandlessa para as gravações que já falei. É um gravador mono, portanto faz uma gravação de cada vez. Nos anos 60, os gravadores passaram a ter duas pistas, porque se desenvolveu também a rádio instéril e depois, também por interferência do cinema, passaram a ter mais pistas. O famoso Ampex A300 é o gravador que os americanos trabalharam para captar, antes de misturar, para o óptico, que era o que faziam com o cinema, não é? Talvez do jazz singer até o top hat, que é 35, há uma evolução tecnológica de sincronismo do som. Aliás, também há muita documentação sobre isso. Portanto, o top hat é considerado, o Fred Astaire, é considerado o cúmulo do sincronismo, e o cúmulo de, digamos, o esquento máximo tecnológico. Bom, de qualquer maneira, estas tecnologias de gravação permitiram criar, produzir som, fonogramas, que de facto não correspondem diretamente a sons produzidos, a práticas efetivas. Aqui a divisão que se faz é muito importante entre obra fonografada, ou seja, a música foi produzida, ou um discurso, e foi captada e restada, no sentido de fotografada, captou-se aquilo que existia, e a outra seria a obra fonográfica, que é uma construção em fonograma de uma obra, que é o que acontece com os Beatles, a partir de 64, 63, e com muitos outros grupos de música pop, e não só, ainda no Cândalo de Squerdo, as tecnologias até são utilizadas ligeiramente antes, cerca de 10 anos antes, 15 anos antes, como experimentação para produzir obras que recorrem à fonografia. Portanto, elas não existem só em fonografia, mas o próprio objeto fonográfico é um instrumento de produção. comparado com a música pop é uma minoria, não é? A música pop, como está ligada à indústria, portanto. Neste sentido, estes dois tipos são importantes, estes dois tipos de fonografia são importantes, e eu vou já passar para o final. E assim sendo, dando este exemplo da problemática do estudo do fonograma, nós podemos dizer que temos três domínios que são importantes, e que cruzam de vagas, pois vejam lá, com a parte digital, como acabou de dizer muito bem, e que vai de encontro ao que eu tenho aqui. Eu acho que já é de conhecimento comum. Uma coisa é ter os suportes tecnológicos que são, enfim, trabalhados como a tal parte material do som, não é? É o que temos, são suportes tecnológicos, são objetos, é uma parte física, sobre as quais nós poderemos ter várias ações, temos que preservar, vamos mantê-los, alguns têm 120 anos, alguns são legíveis, alguns são deteriorados, e, portanto, a noção de preservação, de restauro e de arquivo, opera neste campo do suporte original, antigo, moderno, uma espécie de base de fóssil, nós temos discos que são autênticos fósseis, não é porque é preciso tirar-lhes as camadas todas para tentar descobrir-lhes de lixo, acumuladas por 110 anos, para depois tentar encontrar a forma de ler, e pôr as historias à mostra, e pôr tudo como deve ser. Depois temos outro âmbito de ação, que é o conteúdo. Portanto, quando nós extraímos o conteúdo, quando transferimos o conteúdo, criamos um novo fonograma. E, portanto, isso foi feito sempre no campo analógico até a princípio dos anos 90. E, portanto, aqui o que temos é o próprio som que pode estar em qualquer suporte, o som em si também tem que ser preservado, ou terá que ser restaurado, ou terá que ser arquivado. E esse som continua a ser preservado, restaurado e arquivado, e processado, mesmo depois de extraído do suporte original. E, finalmente, como a tecnologia que hoje temos, basicamente já não temos outra, é digital, o documento que nós produzimos, quando retiramos os conteúdos, é um documento digital. e aqui já temos outros problemas, que se prendem com a preservação, com o restauro, e com o arquivo, com a forma de armazenar, e depois ir buscar o documento digital. não podemos, é perder de vista, que o documento original, e o suporte original, se mantém com toda a validade que tinha, portanto, ele poderá ser infinitamente, infinitamente não, mas repetidamente lido até desaparecer. Isso quer dizer que ele poderá, se ele hoje fizer uma digitalização, e transferir um conteúdo, eu vou ter que fazê-lo novamente, se calhar daqui a 60 anos, ou 80 anos, ou 10 anos, ou 200 anos. Portanto, é preciso manter a forma de ler esse suporte. É preciso manter a tecnologia de leitura, de edição, um must, dos arquivos. Mas, são assuntos diferentes. Portanto, tem que haver a especialidade, no suporte, e é preciso desenvolver essa especialidade, e manter o suporte, que nós hoje consideramos históricos, os fenogramas históricos. É preciso manter especialistas, na área da análise do som, mesmo no campo digital, para poder restaurar, como ferramentas que não estavam disponíveis de 10 a 10, nem a 500, e que vão sendo continuamente desenvolvidos. Melhorar o conteúdo desse suporte, e depois, o problema que traz, que é a área da documentação digital. Que é o centro deste. Que não deixa de ser, porque continua, e sim, o som deixou de estar preso a um suporte, mas a pessoa está presa a outro. E enquanto estiver em suportes, se o suporte for danificado, o som desaparece na mesma. Eu lembro aqui o mito do CD, o CD era indestrutível, o CD era o futuro, o CD era uma loucura, e depois, todos nós verificámos que era muito mais frágil do que o vinil, do que estes discos de Bom Malaca, de Shellac, que temos, dos anos 20 e 30 e 40. Assim sendo, volto à questão original, ligando à questão original, que é, de facto, o que é que está a acontecer com o património fonográfico em Portugal, isto é o que nós queremos saber, porque é o ponto de partida, e por isso propomos, que, propomos um programa, queremos fazer um programa de levantamento dos pólios fonográficos existentes, os que estão tratados, os que não estão tratados, os que estão abrindo instituições, os que são das coleções particulares, para percebermos o que existe. Isso faz parte, especialmente para quem estuda música, que está gravada, como é o meu caso, se não tivermos as gravações, já nem há objeto de estudo. Portanto, nós temos alguma dificuldade, porque nem sabemos o que existe. Portanto, temos que procurar a colecionadores, João Carlos e outros, que são especialistas em pólios fonográficos, que conhecem, e que nos ajudam. Assim sendo, termino com um disco famoso, que está aí a alturas, é uma tecnologia, que é o paradigma da tecnologia do som, no século XX, é o disco da Voyager. Eu não sei se haverá alguém, nos próximos mil milhões de anos, com este disco, mas ele vai durar mil milhões de anos, pelo menos. Pelo menos foi com isso o Carlos Sagan, e portanto, eu acredito. E portanto, tendo isto como exemplo, teremos que estar prontos, pelo menos, podemos vir a encontrar outra vez este disco, no outro lado, na outra galáxia, daqui a uns mil milhões de anos, e vamos ter que o ler, com certeza, porque se calhar ninguém, já se lembra de Rolling Stones, não sei se é bom ou se não. Portanto, demonstra bem, a importância, do fonograma, e do disco, no século XX, português. Pronto, e agradeço a atenção. Para já, muito obrigado por esta ideia, de trazer o património sonoro, e fonográfico, como um tópico, mostrando uma crescente preocupação, nestes mesmos materiais, constitutivos, daquilo que nós acarinhamos como, sendo a cultura. Neste caso concreto, queria-vos trazer uma experiência específica, um caso, que está a ser desenvolvido no Museu Lufado, de um arquivo digital, que tem umas características próprias, bastante específicas, e que eu queria introduzir aqui, como um contributo, para uma reflexão e um debate, sobre este problema dos arquivos. Basicamente, este projeto do arquivo digital, do Museu Lufado, e eu vou-lhe chamar arquivo digital, por facilidade, é um projeto que visa constituir, de facto, um arquivo digital, que trate arquivisticamente, estude, e distribua fonogramas históricos, associados à prática e ao universo do FAD. Obviamente que este processo, este projeto, enquadra-se, na candidatura do FAD a Património da Humanidade, no programa de atividades do FAD a Património da Humanidade, do FAD, que foi lançado em 2005, e que, desde aí, tem sido desenvolvido, neste momento, no âmbito do plano de salvaguarda, no âmbito do Museu do FAD, e com a parceria técnica do Instituto de Etnomusicologia. A primeira etapa começou logo, na altura da preparação do dossiê de candidatura. E daí eu queria trazer, muitos de vocês que estão familiarizados com estes tópicos do património imaterial, mas eu acho que era importante referir aqui algumas ideias que nos ajudam a pensar este processo e, de certa maneira, as nossas opções estratégicas e metodológicas. Desde logo, todos os especialistas convocados pela Unesco para definir os documentos que iam regular este tipo de património mobilizaram-se por uma razão muito simples. notavam como inolotável o processo de globalização. Então, queriam reforçar, contrariar, de certa maneira, uma certa cultura hegemónica ocidental do Hemisfério Norte sobre todas as restantes culturas do mundo. E então, congregaram esses especialistas de diferentes áreas e pelos relatos, pelas atas e pelos comentários que produziram, fomos percebendo ou percebemos que esta discussão que se inicia nos anos 70 e que se prolonga até aos anos 2000, foi tudo menos pacífica. Havia um grande desejo de trabalhar com conceitos como proteção, preservação, revitalização, mas havia também uma grande preocupação em que estes conceitos, estas ideias, não surgissem como paternalistas ou conservacionistas. A solução encontrada passou por reforçar, por focar a atenção destes procedimentos nos processos, nas comunidades e na salvaguarda. Estas serão talvez as três grandes ideias que decorrem do projeto da Unesco de Património Material. O que é que se entende por Património Material? Eu vou citar a Convenção, porque é bastante clara. Entendem-se as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão associados, que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos, reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural. Esse património cultural e material, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação com a natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo desse modo para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana. Este longo parágrafo, este artigo, primeiro artigo da Convenção, traça todo o programa e, de certa maneira, sintetiza esta dificuldade que foi encontrar este common ground onde se pudesse construir todo um projeto de ação. Este património material manifesta-se como? Através das tradições e expressões orais, através das artes de espetáculo. Eu estou a usar os conceitos da própria Convenção. Portanto, tradições e expressões orais, artes de espetáculo, práticas sociais, rituais e eventos festivos, conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo e as aptidões ligadas ao artesanato tradicional. Mais uma vez, reforço, são conceitos que estão inscritos na própria Convenção. Como é que este, qual é o modelo de governação, digamos assim, deste património imaterial? É, obviamente, regulamentado através da Convenção para a Salvador do Património Cultural Imaterial, que foi adotado pela Assembleia Geral da Unesco a 17 de outubro de 2003, tendo entrado em vigor só em 26 de abril de 2006, após um determinado número de países subscreverem a Convenção. Em maio de 2014, já 161 Estados-membros tinham ratificado esta Convenção. E a Convenção foi transcrita para a Lei Portuguesa, até por procedimento obrigatório, no dia 15 de junho de 2009, por decreto. Só por curiosidade, o Decreto-Lei 139-2009. No entanto, cumpre sublinhar que o património imaterial já estava calculado, quer no Decreto-Lei de 6 de julho de 1985, o número 13, onde se fala do património cultural, seja sob a forma de bens materiais e imateriais, e também, por sua vez, no Decreto-Lei 67 de 2001, de 8 de setembro, chamada Lei de Bases do Património Cultural. De novo, aí, o património imaterial é referido. Que consequências é que estes regulamentos e esta maneira de ver o património têm para os arquivos? Nomeadamente, e o que nos interessa aqui, para os arquivos de som. O primeiro, e de logo, é o reconhecimento de qualquer manifestação enquanto património depende exclusivamente da comunidade de praticantes. Ou seja, quem define a noção de património, ou o que é ou não inscrito sob esta categoria, é a própria comunidade dos praticantes. Persupõe a existência de uma figura, a dos detentores, as pessoas que são responsáveis pela transmissão desses conhecimentos e dessas práticas, geração em geração. Convém atender que detentores, transmissão, tradição e cultura, ou arte, devem ser entendidos enquanto conceitos de cariz antropológico, não como conceitos com maiúsculas, como muitas vezes surgem. decorrente deste problema, reconhece um conceito fundamental, o de agenciamento das diversas entidades. Portanto, as diferentes entidades têm capacidade de tomar decisões. Ou seja, não há uma posição passiva de alguém ou de alguma coisa nesta dinâmica, seja a nível individual ou comunitário. genericamente diz respeito a práticas e saberes fazeres, mas também aos artefatos. Um quinto ponto é que supõe uma noção dinâmica, não universalista e não normativa da cultura e da arte. Portanto, algo como continuamente recriado e apropriado, reformulado, recriado, reproduzido, reconstruído, reconfigurado, etc. O que é que cumpre às instituições garantir as condições de produção? Para garantir precisamente esse processo de transmissão. Mais uma vez reforço a ideia de que a comunidade é central, que os direitos dos detentores é inalienável, os direitos devem ser garantidos e protegidos a todo o custo, e que envolve uma rede de agentes humanos e não humanos. Assim, no que diz respeito ao Fado, a preparação do dossier iniciou-se em janeiro de 2005 e decorreu até setembro de 2010. Há quem diga que não foi muito tempo, mas, por uma razão, para já, o primeiro passo foi a formação de uma equipa multidisciplinar e, perante o património sonoro, fonográfico, a primeira urgência foi identificar coleções, identificar coleções de espólios fonográficos, que sejam públicos ou privados, institucionais e particulares. Identificaram-se 28 instituições e 9 coleções privadas com um significativo número de património fonográfico associado à prática do Fado. No entanto, grande parte destas coleções não estava inventariadas, ou, pelo menos, uma parte significativa destas coleções não estava inventariada. Então, foi necessário proceder a esse inventário, que foi absolutamente preliminar. Identificámos mais de 125 mil documentos entre livros, fotografias, objetos, periódicos do Fado, por curiosidade, 1.234 partituras, mais de 100 das quais manuscritas. Identificámos cerca de 11.078 rotações, sendo que 2.666 foram, na altura, catalogados, encontraram-se 1.000 discos instantâneos, mais de 100.045 e 33 rotações e foram identificadas num total, ou melhor, foram elencadas 17.929 canções. Para gerir esta informação, desenhámos uma base de dados muito rudimentar e que, neste momento, está disponível online. Tendo em consideração o estado em que estavam alguns cronogramas, foi necessário uma intervenção de urgência para garantir a sua preservação, ou seja, retirar discos de caos de armários, por exemplo. Dizer que não deviam deitar fora aqueles discos, embora não tivessem a grafenola que os pudesse produzir. Portanto, foi necessária uma intervenção para garantir a segurança física daqueles itens. Algum tempo depois, em setembro de 2007, foi relançado um novo debate público, muito intenso, muito acalorado, sobre a famosa coleção Bruce Bastian, que, aproveitando as dinâmicas da candidatura, encontraram ali um espaço para pressionar a sua transferência de propriedades. Foi constituída uma comissão tripartida, representando a Câmara Municipal de Lisboa, o Ministério da Cultura e os representantes do Vendedor, que se deram um intenso trabalho de verificar a conformidade da coleção e acabou por ser adquirida pelo estado e pelo município. Entre janeiro e maio de 2008, ainda no âmbito do trabalho da comissão, procedeu-se a uma inventariação preliminar dessa coleção e uma avaliação visual das existências, saber em que estado é que estavam esses discos. E constituíram-se, na altura, dois grandes núcleos, que depois veio a ser acrescido de um terceiro. Um núcleo que foi designado coleção de fada, com 1.154 discos, a coleção revista, 1.581 discos, e uma coleção Brasil que, calculamos, terá cerca de 2.500 discos. Mas, voltemos ao ponto de partida. Conforme foi estabelecido pela Convenção, o mais importante, o mais determinante, é a implementação de um programa de salvaguarda e que se tornou o ajo fundamental da candidatura. O que é que se entende por salvaguarda? Mais uma vez, remeto para a Convenção. Obriga-se todos os Estados-membros a tomar medidas que visem assegurar a viabilidade do património cultural e material, incluindo a identificação, documentação, pesquisa, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, essencialmente através da educação formal e não formal, bem como a revitalização dos diferentes aspectos desse património. Ou seja, contrariar o risco para o esquecimento, para a destruição, para a exploração ou para a subversão. Estes conceitos já surgem de comentários à própria Convenção. Na prática, o que se pretende com o plano de salvaguarda é evitar todas as práticas que possam desencorajar processos criativos e promover o dito património como uma prática viva. Que implicações é que isto traz de novo para os arquivos? Acima de tudo, o arquivo tem de deixar de ser uma entidade estática para ser obrigatoriamente uma entidade em total articulação com a comunidade. Ou seja, mais do que um depósito de memória, é uma ferramenta apropriada pela comunidade. Noções como o mais antigo, o primeiro ou o único, passam necessariamente a ser relativizadas. Deixam de ter um valor intrínseco que normalmente transcende completamente o objeto em si, o objeto que qualificam, para passar a ter quase uma existência inefável do plano do sagrado, para passar a ser um instrumento para a comunidade utilizar. E é precisamente nesse contexto que foi implementado o plano de salvaguarda, que foi posto em prática em 2011 e tem múltiplas vertentes. Eu aqui vou referir só o domínio do património sonoro. Não obstante o facto que este domínio não é visto de uma forma autónoma. O plano de salvaguarda não é implementado de forma autónoma, o plano de salvaguarda dos programas não é autónomo dos outros planos de intervenção. No entanto, aqui, para não perdermos muito tempo, eu vou dedicar-me só aos achos que dizem respeito, especificamente ao património fonográfico e sonoro. O primeiro passo foi a instalação num museu de um laboratório áudio, no qual é possível desempenhar todas as funções necessárias ao processamento dos suportes. O tratamento físico dos suportes, a sua digitalização e o restauro. Nesse laboratório, trabalhou-se a coleção Fado e a coleção da revista de 78 rotações, totalizando 2.735 discos de 10 e 12 polegadas que foram processados, que correspondem a gravações acústicas entre 1900 e 1901 até 1927, e gravações elétricas entre 1927 a 1960. Nestes corpos estão representados mais de 300 intervenientes, enquanto compositores, instrumentistas, intérpretes, portanto cantores, que, em edições publicadas sob a égide, 45 selos e ou empresas diferentes. Procedemos ao tratamento dos suportes, ou seja, à sua limpeza e acondicionamento. Temos aqui um caso de um disco que na coleção era único e que tem sido relativamente difícil encontrar noutras coleções, mas que já chegou em mau estado físico e, portanto, com um corte e com um remendo, um bocado atabalhoado que afetava o som. Ou seja, este bocado que vocês veem quebrado foi mal colado e então as espiras não têm seguimento. Ou seja, foi preciso trabalhar para voltar a dar uma continuidade ao som, ao sinal. Este é um caso limite de intervenção, até agora. Procedeu-se também ao tratamento arquivístico, procedente à documentação e digitalização dos cronogramas. No processo de documentação, articulávamos com outro tipo de suportes. Neste caso, um recorte de jornal em que se fala da morte do compositor e intérprete do disco atrás mostrado. Na digitalização, para ouvirmos um pouco... Não consigo colocar mais algo. Só para vos dar uma pequena ilustração. Este restaurante dos cronogramas dirigia-se especificamente aos cronogramas únicos e que a comunidade considerava como importante. Embora, dado o estado em que os discos se encontravam, foi preciso um restaurante massivo de todos os documentos. No entanto, intervenções de restaurante mais detalhadas tiveram de ser feitas para os discos que a comunidade reconhecia como fundamentais para a sua própria identidade e para a sua própria história e para a sua própria prática. Estes cronogramas vão estar disponíveis fisicamente no museu e remotamente através da internet. Acho que não erro muito se disser que este é um dos mais vastos programas de tratamento arquivístico de património fonográfico. Que teve vários produtos além do próprio processo de tratamento da coleção. Para já foram preparados CD-áudios, diversos CD-áudios. Passou a haver uma nova abordagem à dimensão sonora das exposições, sendo que houve um trabalho de sonorização das mesmas em pelo menos três casos. O caso da exposição Fado e o Teatro de Revista, a futura Casa Museu Fernando Maurício e uma exposição O Som do Fado. Associado também a este processo, há três grandes projetos de investigação neste momento. Uns em fase de lançamento, outros já a decorrer. Um projeto de investigação à ação, chamado Etnocchi, com as comunidades de estudantes de liceu sobre as práticas musicais dos seus bairros. O projeto Eritamos, que visa acompanhar o impacto que estes fonogramas têm na prática das comunidades. Por exemplo, aqui temos uma lista que um dos praticantes, um dos nossos colaboradores da comunidade, elaborou também, mais uma vez, do Fado Bacalhau, as diferentes interpretações do Fado Bacalhau, e muitas vezes trabalhando com a própria comunidade. Onde solicitamos aos intérpretes que nos falem deste mesmo repertório, gravando-os. Isto vai também permitir um terceiro projeto que já está a decorrer, que pretende a produção de uma narrativa musicológica do som do Fado. Em breve, vai-se dar início ao tratamento de mais de dois espólios, que vão tratar, que vão produzir, calculamos, mais de 7 mil fecheiros áudios disponíveis ao público, e cerca de 35 mil fecheiros que terão de ser geridos em back-office no arquivo digital. Assim, o arquivo do Museu do Fado assume-se, para já, como sua função central, o tratamento do espólio sonoro, fonográfico e videográfico, depositado no Museu, e a sua disponibilização ao público, seja nas instalações, seja remotamente. Cumpre-lhe identificar coleções, colecionadores e espólios, junto dos quais procedeu ou procederá a inventários preliminares. Para vos dar uma noção da dimensão, este mesmo programa já permitiu identificar cerca de 30 mil títulos ou reportórios associados à prática do Fado. Vai, obviamente, contribuir para a consolidação do registro das autorias, com as naturais implicações diretas na gestão dos direitos de autor. e também presta apoio técnico a outras instituições ou pessoas que o solicitem, nomeadamente em processo de inventariação, de catalogação, estabilização física dos suportes, nomeadamente limpeza e acondicionamento, digitalização, restauro dos suportes e do áudio e disponibilização, seja sob a forma de bases de dados, seja através da internet. Também o laboratório tem neste momento disponível duas unidades móveis e autónomas para fazer este trabalho junto das instituições ou colecionadores que assim o desejem. Portanto, pessoas que não querem entregar ou emprestar os seus espólios podem elas acolher os laboratórios para que esse trabalho seja feito nessas mesmas instituições. E visamos aquilo, como disse o António, que é fundamental garantir a permanente legibilidade de diferentes suportes. Discos a 78 rotações, discos em vinil, discos instantâneos, discos de transcrição, discos não tipificados, seja de diferentes velocidades ou de diferentes dimensões, suportes digitais que às vezes nos esquecemos que eles próprios perdem a legibilidade tão rapidamente ou mais que os suportes de 1900. Eu consigo mais facilmente encontrar neste momento uma grafonola para ler um disco de 1900 do que um reprodutor de digital 8, de cassetes de digital 8. Fita magnética, seja qual for a velocidade ou a dimensão da fita. Cassetes, normais ou micro cassetes. Vários suportes vídeo. Sendo que os suportes mais antigos e raros, como os cilindros de cera, são tratados normalmente em cooperação com outras instituições com géneros estrangeiras, mas até porque o universo, o parque, digamos assim, de cilindros de cera, não é significativo para justificar esse investimento. Também cumpre ao museu produzir investigação nova sobre a arquivística do som e temos trabalhado sobre a metadata, processamento digital, transferência de suportes, restauro, bases de dados, ferramentas de distribuição áudio, estudos e investigação sobre o som gravado, obviamente registado em suportes históricos, informática de análise do som, em consórcio com instituições de investigação internacionais e fornecer um serviço de gravação, um pouco como a emissora nacional também tinha, fornecer um serviço de gravação aos intérpretes que o desejem. O que é que será o futuro deste projeto? E aqui concluo. Com toda esta estrutura montada, com este conhecimento adquirido, o futuro que antevemos é basicamente de dimensão estratégica, que é especialmente significativa tendo em consideração a rede de relações institucionais e pessoais que foram sendo estabelecidas ao longo de quase uma década e consequência também da inexistência de uma instituição nacional, uma estrutura arquivística dedicada ao som. Cientes, obviamente, do investimento que foi mobilizado e investimento financeiro, tecnológico, de recursos pelo Museu do Fado, o Museu do Fado posiciona-se no sentido de participar no programa SOS, que o António já falou, vai necessariamente reforçar a integração do som no espaço expositivo, está envolvido em consórcios internacionais para o estudo acústico dos sons dos discos, pretende publicar protocolos para o tratamento do som, nomeadamente relatando a experiência do tratamento deste espólio que vos falei, e desenvolver ele próprio ferramentas para o restauro desse mesmo som, pretende, obviamente, expandir a coleção de fonogramas, aumentando, obviamente, o conhecimento do universo da música gravada em Portugal, vai desenvolver tecnologia que visa ultrapassar os constrangimentos físicos da própria instituição museológica, tem uma forte componente de investigação-ação e assume-se como um parceiro ativo nas ações conducentes a uma eventual criação de um arquivo nacional de som. Portanto, gostávamos de achar bem claro que o arquivo digital do Museu do Fado não é somente uma extensão museológica nem exclusivamente um depósito arquivístico. É o resultado, é o reflexo de um contexto teórico estabelecido pela Convenção e tem uma forte vertente reflexiva e crítica com a aplicação de um claro modelo teórico. O que tem como implicações uma urgente reforma da prática curatorial relativamente aos itens que estão normalmente sob custódia das instituições museológicas e arquivos, uma prevalência da distribuição e do acesso, o reconhecimento das comunidades de praticantes como agentes, instrumentos da proteção do património por via destes objetos de inscrição e, por último, a assunção de que o património, neste caso, é visto como uma assembleia, como uma reunião, uma congregação de objetos, de pessoas, de conhecimentos, de saberes, de memórias, de narrativas, de sons, que estão constantemente em fluxo, em mudança, que é altamente denso e muito complexo. Cumpre o arquivo digital refletir essa mesma complexidade e essa mesma dinâmica. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Eu, não obstante ter preparado mais ou menos um PowerPoint, eu digo mais ou menos porque cá por nunca chegar ao fim dos PowerPoints que preparo, estou extremamente dividido sobre aquilo que devo comunicar aqui. O contexto tem a ver com fonogramas e, na verdade, a prática fundamental do Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa não são os fonogramas. São, conforme está aí mais ou menos nesse título, as obras musicais. E, concretamente, aquilo que, enfim, no contexto do SOS digital, penso que é oportuno falar, é justamente das obras musicais em formato digital. Na verdade, devo agradecer muito sinceramente ao Francisco Barredo e à DG Lab pela tomada de consciência extraordinária que foi possível tomar neste último ano e meio em que temos partilhado, enfim, uma série de reuniões e problemáticas justamente ligadas à questão dos objetos digitais. Já foi aqui dito, e penso que é incontornável, que a digitalização dita de qualquer outro formato ou suporte anterior, portanto, passando do que o António Tili, enfim, toda a história de que ele nos falou, e eu simplificaria, passando o disco módulo para o disco duro, para percorrer mais ou menos 100 anos de fonogramas e de... Na verdade, esse percurso faz que, chegando ao momento do formato digital, estamos, provavelmente, naquilo que é o momento mais problemático e, a meu ver, mais, de certa forma, assustador, face à capacidade que teremos ou não de preservação da memória individual e coletiva de hoje para o futuro. E, de facto, esta relação que neste projeto SOS Digital e Continuidade Digital, mais exatamente, deu-nos a tomada, enfim, de consciência da fragilidade enorme com aquilo que, de facto, estamos a trabalhar. Os arquivos, eu vou, só antes de entrar mais nos detalhes desta problemática, no que nos diz respeito, concretamente, ao Centro de Investigação e Formação da Música Portuguesa, dizer-vos que o Centro de Informação foi criado aqui em início dos anos 2000, ao abrigo do POC e do POSI, peço desculpa, e mais tarde o POSC. Curiosamente, há aqui uma fotografia em baixo da inauguração do lançamento público, a QUAN, no Instituto de Camões, com a presença do Rui Vieira Neri, o que é muito curioso porque remete para aquilo que o Pedro acabou de falar. Contudo, num contexto, do ponto de vista financeiro e institucional, muito diferente, nós, neste momento, vivemos com grandes dificuldades de sobrevivência, do ponto de vista dos recursos humanos, inerentemente financeiros, não sabemos se, no final de 2016, perdão, 2015, este projeto não terá um fim, sendo que constituiu, todavia, um inventário fundamental, pela primeira vez tornado possível sobre o que foi ou o que é o século XX português, em termos de património musical, vamos dizer, conforme está aí, a propósito do âmbito música erudita e experimental. Portanto, foi a primeira vez, em 2006, que foi tornado público aquilo que era esse inventário. Portanto, a catalogação e uma série de informações, enfim, um manancial, eu diria, de informação associada a esses mesmos objetos. Neste momento, apenas alguns números para que tenham noção do trabalho que vai ser desenvolvido. Entre 2009 e 2014, o site ou o portal do mic.pt, associado a uma rede que é a International Association of Music Information Centers, mas daí o seu nome, enquanto URL de mic.pt, portanto, musicinformationcenter.pt, portanto, de Portugal. De 405 compositores que levantámos, cujo levantamento foi feito a 179, digamos que estão catalogados em modo ativo, ou seja, que existe informação relevante sobre os mesmos. Estão, neste momento, a um catálogo de 9.490 obras, por aí fora. Estão, neste momento, disponíveis online 903 partituras de 52 compositores do século XX e XXI portugueses e por aí fora. E uma série de registros a áudio e vídeo, etc. Mas, enfim, o registro, que no fundo é a problemática principal do SOS digital de hoje, o registro enquanto tal, não é, digamos, o nosso objeto principal de trabalho, mas sim a obra musical. E, portanto, neste contexto, nós deparamos com um problema que é grave e que é extremamente difícil de, digamos, tratar daqui para o futuro. Portanto, a inventariação e a catalogação é possível enquanto objeto existe. Foi aqui dito que, no fundo, é mais perene o disco de há 100 anos do que o CD, ou pior ainda, como veremos a seguir, do que as obras que já nasceram em digital. E esse é o grande problema que nós acho que temos que, enquanto comunidade, não me refiro especificamente à comunidade prática, que aqui, digamos, modestamente represento, mas sim, enquanto comunidade global, acho que esse é o grande problema que, de facto, teremos que enfrentar. E, portanto, mais ou menos, está aí dito no património digital existente no mic.pt, existe, obviamente, as partituras enquanto obra musical. Neste caso, não é nem um registro, nem propriamente uma representação. Na verdade, é a obra em si, enquanto texto que contém um pensamento de um criador, da mesma maneira que um poema ou uma peça de teatro, sendo que, evidentemente, está sujeita a múltiplas leituras. E depois existe a pernidade, ou a problemática da pernidade, de a obra musical e letroacústica, que, traduzido por outras palavras, como o António Tilly referiu, digamos, a obra fonográfica, ou a gravação fonográfica, que, como foi dito aqui, apareceu antes do rock'n'roll, apareceu, enfim, nos anos 40, fundamentalmente teve um momento histórico, em 1948, com o primeiro concerto de bruit, pelo Pierre Schaeffer, em Paris, em 1948, como disse, nessa altura gravado em fita magnética, mas muito próximo, seguindo ainda, de registros em disco mole. E, portanto, essa obra musical, que já evoluiu ao longo de uma série de suportes, mas as obras, a fita magnética, na maior parte dos casos, há algumas obras que já desapareceram, mas numa porcentagem grande, ainda se mantém, digamos, o objeto. Neste caso, que é o objeto, não é o fonograma, não é o registro, mas é o objeto em si, ainda existe. E, portanto, nas obras que nasceram em digital, a problemática é muito maior, é pensar que há 15 anos um formato, por exemplo, digital, como a Sound Designer, já não existe. E a dificuldade de manter em funcionamento uma máquina como um computador de há 10 anos é, provavelmente, muito maior do que manter uma grafonola ou, ainda, um instrumento anterior. E, portanto, nós estamos, de facto, perante uma problemática grande. Só para terminar, e antes de passar rapidamente e colocar-vos um bocadinho no estado da situação atual, este é o conteúdo e o contexto do MIC enquanto base de dados, oscilando à volta em torno da obra musical enquanto elemento nuclear, portanto, obviamente, com os compositores e intérpretes, musicólogos ou musicógrafos, e depois uma série de atividades associadas que está à direita, que tem a ver com a questão da divulgação, que é uma questão fundamental. Nós não nos consideramos, à partida, como um arquivo, consideramos, sim, como um repositório, em certa medida, uma, como dizer, uma, quase que diria, uma congregação, uma assembleia, como foi aqui dito, de várias pessoas, criadores e outras atividades que giram à volta dessa mesma obra, que contribuem para o seu estudo, para a sua divulgação e para a sua eventual validação patrimonial e perenidade. E, portanto, neste contexto, nós temos, na verdade, a obra musical identificada como nuclear, é uma obra musical com partitura, é uma obra musical sonora ou visual, é uma obra em código ou é uma obra que mistura várias destas coisas. E, portanto, dos registros passarei, sendo que, registros ou não, e aqui a problemática é exatamente a mesma, quer estejamos a falar de uma obra digital que nasceu como tal ou do registro qualquer de uma obra, seja fado, seja o que for, e, portanto, seja uma festividade, seja o que for. Digamos, o problema, efetivamente, dos sistemas de exploração, e, portanto, são problemas de hardware, sistemas operativos e de formatos, é um real problema, e que é um real problema porque pressupõe, na verdade, para a perenidade destas mesmas obras, a partir de agora, e não sei durante quanto tempo, milhares, milhões de anos, eventualmente, estamos perante uma necessidade que, eventualmente, não existiria, pelo menos não com a mesma, digamos, da mesma maneira que agora se coloca, estamos perante uma necessidade para manter a memória, desenvolver um esforço enorme para a sua manutenção. Digamos que qualquer arquivo é entendido hoje, aliás, quer dizer que arquivos mortos não existem, mas o arquivo hoje em dia é mais do que vivo. foi o que há pouco de mim referido a ideia de laboratório e eu já lá voltaria. Com isso quer dizer que, por exemplo, se pegarmos o caso de uma partitura, podemos digitalizá-la, que é o processo simplesmente de transcrição ou de gravar de um, sei lá, de um suporte acústico para um suporte elétrico e de um suporte elétrico para um suporte eletrónico, mas, enfim, a partir do objeto original existe, existirá, espera-se que sim, que a ideia que aconteceu aqui há uns anos de que uma vez digitalizados os arquivos fora com a base, com a origem, foi um erro crasso e isto existe inclusive em muitas instituições do Estado que eu tenha, não vou referir agora, não é a minha área mas sei que existe porque tive a oportunidade de fazer investigações e procurar e aperceber-me de que em muitos casos isso são arquivos perdidos para sempre. portanto, outra coisa é transcrever não apenas digitalizar mas transcrever no caso da partitura isso é possível no caso do código como lá chegarei também e portanto a questão é que todos os formatos existentes seja no caso da partitura para tomarmos isso como exemplo os programas de notação musical seja a sua exportação ou a partir de uma digitalização a existência de um formato em PDF também não é um formato especialmente prene muitas vezes os PDFs que funcionavam bem para o sistema operativo A depois quando são lidos no sistema operativo B aparecem numa espécie de cacafonia gráfica que já nada tem a ver com aquilo que pretende representar e portanto é obviamente problemático nós neste momento em termos de arquivos o que tentamos fazer é de guardar tantos suportes ou tantos formatos quanto possível ou seja que relativamente aos compositores que representamos plenamente e mesmo àqueles que não representamos mas dos quais temos obras ou partituras nós tentamos guardar uma série de formatos por um lado à partida se foi um objeto que nasceu digital portanto o documento original em noteixo AM formatos Sibelius final etc guardar também o PDF com uma espécie de representação inclusive normalmente imprimimos esse PDF porque é mais seguro porque se eu transcrever esse grafismo em princípio já não muda e eventualmente sempre que possível desde há uns anos esta parte pedimos também formatos em music XML que ainda que muitos dos aspectos gráficos da notação sejam perdidos há muitas coisas que se conseguem manter ou seja que mantém-se essa possibilidade de um que é a vantagem do digital de um documento dinâmico e por hipótese poderão imaginar que uma obra para a orquestra que tem por hipótese 50 partes a serem extraídas para cada um dos instrumentos da orquestra enfim se eu puder ter pelo menos as notas e não ter que fazer tudo outra vez à mão porque a questão de facto é essa é para preservar a memória quanto trabalho e quanto dinheiro é que isso vai custar não é de hoje para daqui a 100 anos é de hoje para amanhã essa que é a problemática relativamente aos outros formatos como a obra musical fixa sobre suporte ou para retomar uma vez mais as palavras do António Petili portanto a obra ou a gravação fonográfica que em si é já o objeto artístico pelas manipulações que permitiu e que portanto e relativamente ao que deu origem não vou alongar nos formatos mas uma vez mais nós temos tentado naquilo mas não somos propriamente um arquivo repito guardar N formatos possíveis e isto porque de facto pode-se dizer que o que está aí as obras musicais originalmente em formato digital de há cerca de 15, 20 anos perderam-se quase hoje eu aqui tenho uma primeira referência extremamente assustadora que é nós fazemos parte de uma rede europeia enfim de várias redes internacionais ligadas a estas problemáticas mas nomeadamente uma que tem a ver com os arquivos e que envolve em França e na Alemanha e que envolve como entidade principal o INAA portanto o Instituto Nacional de Ladovisuel em França onde tudo e isso é um lado positivo onde tudo ao longo de já várias décadas tem sido arquivado e guardado contudo mesmo nesse contexto no que diz respeito ao espolo ou ao repertório analógico da música heteroacústica 20% das obras já estão perdidas aquelas que nasceram em digital 50% e se falarmos passarmos para o domínio das obras musical em código que eu vou explicar um pouco mais à frente a situação é tanto mais grave por exemplo no IRCAM 80% das obras estão perdidas ou seja não quer dizer que estejam totalmente perdidas mas quem vai definir o que é importante e não é importante isto é uma questão patrimonial que tem sido colocada aqui várias vezes e que é absolutamente fundamental eu não certamente e portanto quem vai definir assim o esforço e o dinheiro que se vai empregar para recuperar essas obras que ainda eventualmente se podem ler mas que daqui a 20 anos já não se poderão pronto portanto eventualmente estes 80% não é um número determinista mas é apenas uma um número uma porcentagem que aponta para o perigo latente que neste momento se vive voltando um pouco atrás além destes dois aspectos ou destes dois tipos de obras que referi há mais uma que acho que é fundamental e que de todas estas e das três é que corre maior perigo e por isso o 80% das peças feitas no IRCAM nos últimos 30, 40 anos já não se conseguem tocar ou ouvir ou reproduzir ou voltar a apresentar e portanto são obras que eu diria em código ou com código que seja estão ligados a instrumentos eletrónicos que têm uma série de chips e no fundo uma espécie de componente software e de lógica importante seja mesmo a sua transcrição para o domínio puro do software em que aí ainda mais digamos praticamente de dois em dois anos ou de três em três anos não se chega é mais rápido do que a mudança que nós normalmente fazemos de um computador quatro anos mais ou menos eu diria que é o dobro da velocidade há que atualizar face à evolução do sistema operativo e das várias versões permanentemente essas obras ou as obras não mais serão entendidas nem lidas e portanto esse é um problema evidente e portanto esta é a questão que pronto muito rapidamente eu queria abordar no fundo para chamar atenção ou para colocar que soluções poderíamos eventualmente ter para ultrapassar esta esta questão uma é certamente em meu entender a ideia acho engraçado porque o o Pedro falava disso que é criar repositórios que são museus e museus que são laboratórios acho que é inevitável e premente e vital que se criem mecanismos e instituições que de facto tenham estas duas componentes que sejam arquivos mas que sejam com uma componente laboratorial que permita não só ler o passado como traduzir permanentemente o passado para o futuro qual é a viabilidade disto? não faço ideia nenhuma e se tiver em conta aquilo que é a atenção que o Estado português dá ao Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa a minha perspectiva é que vamos desaparecer portanto somos um Estado de conhecimento que está em verdadeiro risco felizmente para o Fado não é o caso mas há outras áreas em que e não é o caso e esperemos que não seja espero que não seja já mais e ainda bem que se criou uma dinâmica que o valorize como deve ser contudo há outras áreas eu diria mesmo do conhecimento que de facto correm risco pela falta deste entendimento e portanto grosso modo é pequenas questões que eu levanto como assegurar a pernidade dos objetos musicais digitais eu diria aqui que por exemplo há um lado anedótico e não vou alongar muito porque vou deixar apenas uma interrogação que é muitas vezes por exemplo uma coisa como vocês devem conhecer o Ubu 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 Web é uma espécie de repositório livre eu mês passado estive na Deutschlandrat onde houve justamente um encontro sobre arquivos e os alemães têm sobre isso são exemplares no que diz respeito aos arquivos colossais que vêm mantendo desde há décadas enfim com mais de um século e todavia estão perante a mesma constatação da impossibilidade e da incapacidade para dar resposta digamos à falta de perenidade ou melhor dizendo para ser mais positiva o avanço tecnológico que permanente e portanto a ideia de haver repositórios quase que como eu digo aqui o valor do acaso mas alguma coisa há de ficar porque não se pudendo fazer tudo e não havendo capacidade para o tanto alguma coisa há de ficar é assustador mas é assim no caso por exemplo da indústria eu sei que no caso da indústria cinematográfica o que tem a ver com as grandes produções ainda que como foi dito também os interesses da indústria fazem que em princípio muitas das coisas mantêm-se melhor do que noutras áreas todavia nomeadamente a conta da pirataria bem dita pirataria permite que muitas obras que acabam por circular e encontrar uma série de sítios que no caso de haver um problema se calhar alguém tem é um bocadinho assim naquilo que é minoritário por exemplo o cinema digamos chamemos-lhe de arte o cinema de investigação e que no fundo muito mais frágil e que não tem justamente esse contexto de circulação que o lado industrial e comercial lhe deu existem riscos sérios exatamente como daquilo que é o objeto do trabalho do centro de investigação e informação da música portuguesa por outro lado acho que é uma questão política evidentemente e como contrariar a hegemonia hemogeneizadora da maioria não será possível porque a história diz-nos isso que a história é feita pelos que mandam e os que têm poder para isso portanto em função de critérios que serão puramente os critérios pontuais desse momento as coisas manter-se-ão ou não e portanto eu a parte mais pela qual tenho ultimamente tentado digamos influenciar ou chamar a atenção de algumas tutelas é efetivamente para a necessidade de criar arquivos que o não sejam à maneira daquilo que eram e que sejam de facto arquivos altamente tecnológicos sofisticados para dar resposta a uma questão que é de uma complexidade imensa e para tentar garantir que efetivamente a nossa memória perdura nomeadamente e fundamentalmente no que diz respeito àquilo que é o do hoje para amanhã que é aquilo que nasceu digital muito obrigado Boa tarde a todos peço por agradecer à direcção de salto do livro dos arquivos e das bibliotecas o convite que me foi interessado a minha a minha apresentação tem duas partes uma primeira parte é uma caracterização física do acervo do arquivo da rádio da área de rádio do arquivo da RTP que parte da distinção que o António Fetili fez entre o que são gravações comerciais produzidas pela indústria discográfica e o que são gravações de produção própria da rádio aquilo que a rádio foi produzindo e que foi guardando da sua produção claro que vou falar de tecnologias de gravação e de reprodução sonora portanto sem elas não há fixação do som sem elas não se pode falar ou pode mas fica complicado materializar isso que é o património sonora portanto e apresentarei uma breve história e cronologia da utilização de cada um desses formatos na emissora nacional na RDP na RTP a dimensão o volume também de cada um dos formatos o conteúdo do acervo e a situação presente em termos do que foi feito na preservação e na digitalização numa segunda parte com o tempo que me assegurar falarei de alguns tópicos para discussão que tem a ver não tanto com a questão da identificação que era o tema deste painel mas com a questão mais vasta da continuidade digital da preservação que ao fim e ao cabo é o tema dos encontros portanto a emissora nacional arranca as suas gravações as suas emissões populares em agosto de 1935 no primeiro organigrama tem duas caixinhas uma chamada arquivo musical a outra discoteca o arquivo musical não é um arquivo sonoro é um arquivo de partitura a emissora tem também orquestras logo no momento em que arranca e esse arquivo musical alimenta as orquestras portanto fornece materiais para as orquestras executarem e com isso preencher boa parte da emissão boa parte da emissão de rádio é verdade em 1935 é verdade hoje é preenchida com música parte da música era executada ao vivo a outra parte era a música gravada de seriam os discos portanto e a emissora a discoteca era a área responsável pela gestão desse acervo de discos comerciais discos de 78 rotações embora a designação é simplificadora alguns podem não ser de 78 rotações Goma Laca também não é correto porque alguns não são totalmente Goma Laca ou não será pronto esses discos foram usados desde 1900 temos gravações desde 1900 do início do século foram usados até 1955 ou mais tarde ainda durante a emissora nacional o formato que lhes sucedeu foram os discos de vinil e a coleção continua a crescer ainda nos anos 90 e a partir de 85 já um formato de áudio digital o CD-áudio portanto ao longo destes anos de atividade que são 80 foi-se constituindo um acervo portanto de gravações comerciais temos cerca de 12 mil entre 12 mil e 15 mil discos de 78 rotações dos quais 70 mil e 49 estão catalogados este processo começou em 2007 um pouco por incentivo também do processo de Bruce Bastian do processo que o Pedro falou da candidatura do FAD ao património da humanidade e dos contactos que tivemos com o Instituto de Tecnopsicologia desde essa altura portanto é uma relação substancial destes 4 mil e 49 discos catalogados 4 mil e 606 correspondem ao repertório português temos cerca de 112 mil discos de vinil dos quais 25 mil são portugueses aqui também nos portugueses estamos a fazer uma ação de revisão da catalogação e temos 55 mil CDs CD-áudios portanto isto tudo de gravações comerciais na ausência a nível nacional de um repositório com esta com esta dimensão que julgou a gravação particulares e a gravação das gravações este conjunto obviamente tem importância seria julgou indispensável para um projeto como fazer uma discografia nacional provavelmente teríamos de passar por esta coleção a própria dimensão arquivística levanta questões a orgânica da coleção que escolhas foram feitas na constituição da coleção qual foi a ilusão da política de aquisições por exemplo marcas de censura nos discos faixas que foram arriscadas e que por motivos de censura portanto há uma série de ou por exemplo a anotação de quando um disco era utilizado na própria capa havia um espaço para preencher com essa informação por outro lado também parte dos discos são importantes porque são diferentes dos discos que estão numa coleção particular muitos deles estão arriscados foram manipulados foram instrumentos de trabalho um LP é um título álbum lindíssimo que podia ser rasgado em 3 para facilitar a catalogação e ter cada parte arrumada no sítio respectivo portanto hoje a coleção não tem o mesmo crescimento que tinha que teve no passado também a rádio assenta muito na questão das playlists pronto pensar na digitalização deste conjunto das gravações comerciais eu penso que faria sentido aqui uma digitalização necessariamente seletiva até porque nós não temos os direitos de todos os materiais podemos ter dos discos mais antigos podemos digitalizar por pequenos lotes por pedido porque há um pedido da emissão é preciso utilizar qualquer coisa não está disponível em CD não está disponível no outro lado vamos ao disco de 78 rotações vamos ao disco de vinil disponibilizamos fazemos isso cotidianamente ou por um pequeno lote que é necessário para um projeto utiliza um programa por exemplo sobre sobre Fado em que vamos digitalizar um conjunto de discos acho plausível que se digitalizasse por aí mas por exemplo digitalizar tudo o que temos em 78 rotações da Amali Rodrigues por exemplo se calhar é mais fácil chegar aos CDs que a Companhia Nacional de Música publicou e ripá-los e termos sujeitos prontos a utilizar a partir desse material aqui acho também faz todo o sentido de pensar em parcerias por outras instituições para dividir tarefas conseguimos ler todos estes formatos embora a transcrição que fazemos não é de acordo com as orientações depois já lá irei a essência que está isto encerra um pouco a questão das gravações comerciais quanto às gravações de produção própria a emissora começou em 35 mas tanto quanto conseguimos saber sem meios de gravação própria esses só apareceram na primavera de 36 alguns meses mais tarde a primeira gravação é de 25 temos o disco sabemos a data é de 25 de maio de 36 é uma cerimónia de discursos paradas militares no décimo aniversário do 28 de maio e é um disco instantâneo com substrato de vidro portanto a gravação na altura era excepcional e muitas vezes estava relacionada também com necessidades de retransmitir alguma coisa indiferido embora também houvesse essa noção do deixar para a posteridade há um artigo interessante na Rádio Semanal em 1976 sobre as promessas da tecnologia de gravação e que diz ficarão para a eternidade a menos que o disco caia e se parte há sempre esta questão entre a promessa da tecnologia deixar para o futuro e a fragilidade dos formatos portanto discos de laca nitroceglose ou discos instantâneos ou acetatos também a mesma coisa foram utilizados em 36 e se em 1960 foram no Porto nos centros regionais a tecnologia utilizada durante mais algum tempo por uma questão de falta de recursos então temos discos desses gravados ainda nos anos 60 essa tecnologia coincidiu nos anos 40 com o fio de aço mas não tem expressão o fio de aço não tem expressão no arquivo tivemos a fita com bobinas de fita de arrasto de 1 quarto polegada que foram usadas desde 1939 lá está naquele projeto do Armando Lessa que o Armando Lessa fez com o curso aos técnicos da emissora nacional portanto em 1939 a emissora nacional estava a gravar em fita magnética muito antes da ANPEC de estandardizar o formato no pós-guerra com a tal máquina um AEG K4 que está na nossa pensão pode ser visto na pensão que está nas nossas instalações da ANIM da Mastalão da Costa e este formato a fita já depois a fita estandardizada no pós-guerra foi de facto utilizada até o ano 2000 quando eu entrei para a RDP em 2001 havia realizadores ainda que desconfiados do DAT preferiam fazer o seu programa montar o seu programa em fita magnética mecanológico a K7 compacta também foi utilizada o DAT aqui temos um formato novamente o formato de áudio digital já tem visto o CD mas este é um formato gravável o DAT começou a ser usado na RDP em 1990 foi usado até 2014 e o DAT é extremamente importante para arquivo porque em meados dos anos 90 a RDP tomou a decisão de migrar para DAT todo o acervo que estava de arquivo histórico de arquivo permanente que estava em fita analógica voltarei ao DAT depois tivemos CDRs usados desde 1995 sobretudo para produzir cópias de acesso aos DAT para salvaguardar um pouco os DAT fazia-se cravava-se um CDR normalmente um CDR áudio não e fecheiro também houve alguma utilização de suportes ópticos entretanto começámos a usar também LTO fitas LTO depois ou eu ou o Hilário falaremos um pouco mais deste formato só para acelerar isto um pouco áreas temáticas do arquivo da gravação própria temos teatro rádiofónico literatura personalidades vozes poesia entrevistas o Estado Novo o 25 de Abril passou-se muito na rádio reportagens obviamente música a produção temos a emissora nacional depois a RDP a Rádio Educação Portugal temos as rádios que foram nacionalizadas rádio português no 25 de Abril obviamente emissoras associadas Lisboa emissoras do Norte Reunidos rádios regionais como a Rádio Alto Douro rádio Ribatejo rádios centros regionais da RDP um fundo importantíssimo que foi da Produtora Companhia de Aldria do Igreja de Carreiro e também doações e ainda há pouco não falei dos discos de 78 não falei das doações uma boa parte do acervo que temos daí o falar de discos de 1900 temos porque foram doados ao Rádio Clube Português o Rádio Clube Português fez uma campanha pela aplicação de discos de material e muito desse material depois veio a constituir o Museu da Rádio digitalização preservação todos estes materiais foram tendo uma história no arquivo uma história de cópias constantes nós hoje conseguimos podemos ir a um disco instantâneo lá dentro do celulose estou a fazer assim porque estes discos às vezes têm 6 polegadas tanto são um bocadinho maiores que os LPs e encontramos uma nota transcrito para AH com o CRIM o AH com o número sabemos que é uma bobina conseguimos ir a essa bobina vemos que essa bobina depois foi transcrita para a data no tal processo de larga escala feito nos anos 90 portanto será agora um AH e estes dados foram migrados para fecheiro um processo que foi agora há um ou dois meses portanto já não tivemos capacidade própria mas em conjunto com uma empresa que fez serviços semelhantes para a Rádio responde a 100% do arquivo histórico e a cerca de 20% do arquivo musical em data de arquivo musical gravações próprias aqui estamos sempre a falar de gravações próprias ou seja gravações de concertos as próprias orquestras da emissora tudo isso temos cerca de 20% a 25% desse material ou seja este material de arquivo musical que também é arquivo histórico e ainda não está desistilizado na crítica será uma segunda fase do processo também temos em fecheiro cerca de 1500 horas de material que têm sido as transcrições que temos feito nos últimos anos e temos 7000 horas que é a produção atual do material que é produzido já em fecheiro e que vamos guardando a ideia é que temos ainda por migrar cerca de 13.500 horas de material isto são estimativas estes números admitem alguma ilustratória então só umas pequenas notas curtas sobre aquilo que tem sido a nossa experiência de preservação para já a ideia de rede não posso deixar reforçar porque eu vejo aqui uma série de caras conhecidas na plateia de pessoas que em algum momento vieram ter com a RDP e que a RDP encaminhou para o INET ou como a RDP partilhou informação portanto acho que já há alguma partilha de informação mas acho que podemos melhorar ainda bastante esse material uma pequena nota quanto quanto a normas orientações acho que na questão do áudio não os problemas que o Miguel estava a colocar que são extremamente complexos e que comentem por coisas como emulação preservação digital mesmo na questão do áudio digital há um relativo consenso quanto a formatos preservar wave linear sem compressão 24 bits 48 kHz como mínimo na conversão a partir da digital há documentos da IASA da Associação Internacional dos Arquivos Sonores que põem princípios básicos por exemplo o IASA Tc03 o Tc03 o Comitê Técnico da IASA 03 é o número do documento o Tc04 explica por exemplo as questões da migração como deve ser feita a migração e o Tc05 a conservação dos suportes originais é um documento novo são documentos é fácil identificar para aqueles materiais o que é que deve ser feito pelo menos não quer dizer que depois se consiga fazer que haja mais para fazer mas pelo menos julgo que há um consenso o IASA Tc04 é esse documento estes documentos estão disponíveis no site da IASA pelo menos a vista do HTML ou alguns em PDF tem uma secção que eu acho particularmente interessante que são recomendações para pequenos repositórios soluções de pequena escala que falam de preservação digital sem ser coisas muito complexas e há uma relação entre escala e complexidade infelizmente o arquivo de rádio está num patamar intermédio nem somos de pequena escala nem somos de muito grande escala então também somos um pouco um laboratório que podemos experimentar entre as escala uma espécie que é fundamental nestas orientações e na ideia do repositório é a necessidade de conseguir verificar automaticamente a integridade dos fecheiros a preservar e isto remete para a diferença entre áudio digital que tínhamos num CD que ripamos e que temos no DAT com o áudio digital que está em fecheiro num sistema de fecheiros num computador é que o áudio digital num formato específico de áudio está condicionado pela tecnologia de reprodução e por mecanismos de correção de erro porque a leitura envolve sempre um grau de incerteza e esses mecanismos atuam a atuação destes mecanismos pode fazer deverá fazer disparar circuitos que avisam que aqui entrou a correção de erro aqui houve um silenciamento de áudio aqui houve uma interpolação aqui reconstituiu-se uma parte do áudio isto é importante porque para já o áudio digital na transcrição tem uma vantagem tem uma vantagem não tem só vantagem mas tem uma vantagem só com o analógico que é o controle de qualidade que pode ser automatizado portanto nesse aspecto agradecemos a decisão que a RDP tomou nos anos 90 de passar para a data porque agora quando migrámos para fecheiro ficámos com uma série de informação sobre onde é que poderão restar erros também temos a informação de onde é que esses mecanismos de controle de qualidade de correção de erros atuaram isto também tem a ver com o formato que foi usado mas temos neste projeto de migração recolhemos 7.838.595 de eventos de qualidade isto é quase big data ou pelo menos data espigadota mas se conseguimos analisar este material espero eu estatisticamente e talvez fazer algumas inferências quanto a pontos da correção onde poderá haver problemas infelizmente temos os originais e quando tivermos problemas com o data se o data não der resposta podemos ir ainda à fita de magnética portanto eu julgo que esta decisão é importante irmos trabalhando com aquilo que temos de facto com os cursos que temos irmos fazendo transcrições irmos pondo as coisas nos formatos correntes nós temos que fazer isso sinceramente porque temos pedidos de emissão se vamos os estúdios não têm cilindros de cera não têm bobbins nem sequer bobbins não têm há um estúdio com giradiscos portanto nós temos que manter as coisas num formato que pode ser usado em emissão pronto uma ajuda e isto também se liga com a relação com a questão do laboratório uma ajuda tem sido sem dúvida o software open source de código aberto que temos encontrado uma série de ferramentas que nos têm permitido conhecer melhor o áudio por exemplo o CD Paranoia para limpar CDs permite aprendermos muito sobre a questão da correção de erros sobre o SOX para processar automaticamente os SharesWave para cortar os extensivos o FFMPEG para criar cópias de acesso o áudio como uma ferramenta de anotação que pode anotar por exemplo onde é que há silenciamentos no áudio que podem estar relacionados com a mudança do documento nós por exemplo num dado tínhamos vários registros diferentes mas não só também temos estado a experimentar com com o ATAM que é uma ferramenta de descrição arquivística ainda não experimentámos com repositórios digitais mas é curioso encontrar noutros fóruns por exemplo a AMI a Associação Internacional de Arquivos de Imagem em Movimento tem uma conferência em 2014 tem um comitê para já sobre open source depois tem uma conferência onde esse foi um tema é uma série de apresentações interessantes sobre a utilização de open source eram tópicos que eu teria deixado para a discussão que eu já me chamo a lugar mas é muito boa tarde a todos é agradecer um convite muito perfeito muito perfeito estamos com os contatos eu falo relativamente alto eu fastei-vos já para prevenir mas tudo bem eu tenho na apresentação não é apenas guia de texto que eu vou basicamente falar o Eduardo acabou de falar sobre o contexto do arquivo histórico da rádio sobre o formato da evolução dos próprios acervos aquilo que tem vindo a ser feito ao longo dos anos na preservação e acessibilidade dos arquivos da rádio pública eu se calhar e se calhar não com certeza vou-me centrar numa outra área vou-me centrar no que é na atualidade isto é o que fazemos hoje em termos de arquivo digital de áudio guardamos não numa perspectiva do que selecionamos mas como guardamos e qual é a nossa plataforma para salvaguarda dos fonogramas digitais isto é os atuais produzidos e nados digitais e também tentar dar uma perspectiva naturalmente rápida sobre o que pensamos e quais são os projetos que temos para o futuro no sentido da melhoria da nossa plataforma de arquivo digital de rádio de áudio mas antes disso e inicialmente irei também um pouco e porque a rádio e a televisão de Portugal têm uma perspectiva diferente neste contexto porque são naturalmente em primeiro lugar produtores de fonogramas e têm e por outro lado são também um arquivo desses membros de fonogramas e tanto em rádio como em televisão isto é comum às duas áreas os arquivos de rádio e de televisão têm uma perspectiva até um conjunto de obrigações mistas que são por um lado servir a atividade da própria empresa em termos de fornecer à atividade diária de produção de novos fonogramas novos conteúdos ser de suporte e portanto rentabilizar e que esta entabilidade não tem asas os conteúdos que temos e o rico acervo que temos no sentido de produção de novos conteúdos e por outro lado têm também esta dupla missão que é preservar e isso está legalmente até considerado os contratos de produção de rádio e de televisão preservar aquilo que é produzido com critérios de valorização histórica preservar para sempre isso e portanto eu vou apenas inicialmente dar uma visão de qual é a nossa infraestrutura atual de produção de áudio digital eu vou dizer que é uma visão muito rápida porque penso que aquilo que nos importa é sobretudo como guardamos hoje o áudio digital como pensamos vir a guardá-lo no futuro de uma forma quais são os nossos projetos porque aqui também um pouquinho depois vamos lá chegar logo falaremos sobre isso também um pouco condicionado aquilo que é o contexto atual em termos de capacidade de investimento e estas coisas requerem dinheiro como todos nós sabemos e também um outro contexto que tem a ver que é também da própria empresa e é também um contexto histórico e poderemos um pouco também falar sobre isso que é a dicotomia entre a rádio e a televisão e a valorização que é feita até na atividade dos conteúdos de rádio e dos conteúdos de televisão que leva muitas vezes a esta maior facilidade apesar das dificuldades da maior facilidade de investimento em televisão no âmbito arquivístico que é em rádio acho que isso também é um contexto importante e que de facto a gente sente apesar de quem lida com os arquivos quem gere tentar um pouquinho forçar ou tentar que o investimento chegue também à rádio ou à preservação e aos arquivos de rádio chegue sempre mais tarde esse é um facto e portanto em termos de plataforma de produção rádio o que é que nós temos hoje e apenas umas pequenas notas nós temos desde 2009 a RTP adquiriu uma nova plataforma de produção de áudio digital é um nome comercial a marca é o Dalet é uma plataforma muito usada não sei se é mais usada em uma das rádios mas é uma das mais usadas certamente a nossa versão é o Rádio Suite HD foi instalado em 2009 isto é uma plataforma de produção que está disponível nas infraestruturas de Lisboa e nas locações regionais incluindo Madaria e Açores sendo que aqui com uma especificação esta disponibilidade ou esta interligação entre as plataformas é entre exportação e importação de conteúdos cada um destes locais tem uma infraestrutura da LED tem uma base de dados própria tem capacidades de produção editores de áudio gestão de playlists próprias sendo que o repositório de conteúdos é possível facilmente ir buscar conteúdos a Madaria e Açores e vice-versa a Lisboa e portanto há esta integração uma das lacunas diria eu desta 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 plataforma de produção supostamente estas novas plataformas de produção uma das coisas que sempre queremos é a maior integração possível com as outras ferramentas que são utilizadas pelos criativos por quem produre por exemplo nas notícias nas redações os jornalistas usam um sistema de gestão de notícias que é o NPS onde vão acedem às agências mediciosas constrói as suas histórias e o que seria normal é que estas plataformas de produção se integrassem com as plataformas de metadata não é tanto assim no caso do NPS não há não há nenhuma integração portanto os jornalistas trabalham com as duas ferramentas em separado existe sim uma integração com uma outra ferramenta que nós utilizamos que é o G-Media onde são geradas as playlists de emissão dos canais e depois essas playlists são exportadas para o DALET que tem a sua gestão pela lista própria mas é unidirecional hora a hora são exportadas pensei o que é hora a hora não me engano com certeza e as playlists são exportadas para o sistema DALET que depois a partir dos estúdios nas emissões dos inessos canais de rádio são geridas e são exibidos os conteúdos que estão nessa plataforma isto em termos gerais e muito globais é assim que a RTP produz hoje conteúdos de rádio além de mais esta plataforma tem ainda uma outra questão relacionada com o arquivo que importa referir no repositório isto tem cerca de 7 teras penso eu à volta disso em termos de capacidade de armazenamento desta plataforma de produção isto está dividido entre duas grandes áreas dois grandes blocos um bloco de armazenamento destinado à produção aos programas à programação e aos programas que estão a ser produzidos e que vão ser exibidos e tem um segundo bloco de arquivo digamos assim e arquivo com muitas aspas porque é assim tem um arquivo que é gerido pela área de programação é um arquivo de primeira linha de acesso imediato das áreas de programação da informação e dos utilizadores digamos da plataforma de produção e emissão e é gerido por eles próprios no fundo é uma estrutura de pastas onde os programas pós-exibição são guardados de acordo com critérios que eles próprios utilizam para a reutilização futura seja na íntegra para a reutilização de serviços e destas plataformas incluindo no online seja para mais tarde fazerem outros programas com base naqueles formatos como disse esta área não tem nada a ver com o arquivo da própria empresa é gerido operacionalmente o arquivo da próxima empresa que ligações é que tem com esta plataforma tem uma ligação por um lado nós temos acesso e como não iremos ver à frente a área de arquivo de rádio usa o Dalet como fonte como source para selecionar os conteúdos que vão ser integrados no nosso arquivo permanente é uma das fontes e por outro lado existe também nesta plataforma um espaço de destino ao qual uma espastra de destino ao qual a área de arquivo da rádio pode enviar fonogramas enviar áudios que são solicitados à área e portanto colocando mesmo a ligação entre o arquivo e a plataforma de produção de forma desmaterializada sem suporte isto é os conteúdos são transferidos de fecheiro desde o arquivo para o Dalet e portanto esta é digamos a nossa plataforma de produção apenas uma nota técnica o formato de áudio que é usado é o formato também que foi muito usado e ainda é na produção de rádio é um rapper da EVWF rapper da EVU a essência o áudio é MP2 850 kHz da mostragem e é comprimido tem uma compressão de 6x1 genericamente e portanto ao contrário e aqui uma nota só antes de passarmos à fase seguinte ao contrário do que muitas vezes se faz e se deve fazer nas recomendações por exemplo da IASA para digitalização de formatos analógicos em que devemos ir sempre ao não comprimido sem compressão nenhuma a maior qualidade possível naturalmente os fonogramas produzidos hoje com esta compressão que devemos arquivar a formato nativo não faz sentido agora transcodificar isto para tornar o não comprimido isso aí devemos criar mais ruído tecnicamente conhecido e portanto esta é a plataforma de produção rádio que usamos hoje nas rádios públicas como eu disse em termos de arquivo o que arquivamos hoje e como arquivamos hoje não está ligado apenas está ligado à plataforma de produção porque ela é uma das origens apenas isso nós hoje arquivamos os nossos fonogramas digitais o áudio digital com base em três fontes uma delas é aquilo que já falei e portanto não vou repetir a plataforma da LED de acordo com os critérios que estão estabelecidos muitos dos programas de informação diária informação não diária conteúdos entrevistas conteúdos de entretenimento musicais aquilo que guardamos efetivamente uma origem é esta é o da LED temos uma segunda origem que eu vos queria falar e que também é importante em 2009 nós instalamos um sistema de gravação contínua um novo sistema de gravação contínua das emissões de rádio aqui uma questão legal para enquadrar tanto em rádio como em televisão a lei obriga-nos a manter as gravações na íntegra das emissões por um período no caso da rádio 30 dias no caso da televisão 90 dias por questões legais tem a ver com eventuais questões legais que possam surgir queixas de e para a empresa com problemas de emissão e para o caso da rádio e também da televisão porque o sistema é comum nós instalámos em 2009 uma nova plataforma de gravação integral das emissões de rádio e gravamos os 5 canais naquele formato em Windows meio de áudio 250 kV uma amostragem 44.1 são as características do fecheiro que é guardado e esta é também uma outra fonte para que o arquivo se corre para selecionar os conteúdos que quer guardar isto porque eu não cheguei a dizer mas o da LED é utilizado na produção de áudio mas não é usado em exclusividade para todas as emissões e canais há alguns programas que são exibidos por outras formas ou por CDs no caso de concertos ou por outro tipo de suportes não é obrigatório que os canais de rádio usem em que todos os conteúdos exibidos estejam em da LED não é verdade penso que até daquilo que conheço quem usa a EMAIS com mais intensidade é a Antena 3 que é obviamente uma antena de música de playlist de conteúdos pré-preparados as outras antenas usam muitas vezes suportes externos e origens externas que não estão no da LED e portanto esta é outra das fontes das origens que usamos para gravar conteúdos para guardar conteúdos digitais nados digitais digo tudo assim uma única questão apenas em relação a este sistema de gravação das emissões isto por opção própria da RTP na televisão já fazíamos isso há alguns anos ainda quando gravávamos as emissões em suportes analógicos VHS no Betamax inicialmente e por aí fora também na rádio também se fazia embora eu não sei se foi sempre constante isto de guardar permanentemente eu penso que e a computatividade é essa a ideia que tem o Eduardo ajuda mas desde 2009 que nós decidimos a RTP guarda esta gravação de 30 dias está onde há um disco durante 30 dias e após esse período é gravado em fitas de dados e é guardada para sempre ou seja este não é um arquivo da RTP isto não é tratado depois com metas de dados classificado como um arquivo permanente não é esse o tanto mas é importante para nós guardá-lo porque é sempre um recurso que possa ser acessível mais tarde e a gente até o preserva de alguma maneira pois já devemos explicar então finalmente qual é a outra origem de arquivo que temos hoje são suportes de produção externa suportes externos muitas vezes eventos concertos espetáculos até programas que são produzidos no exterior acabam por ser exibidos depois nas antenas emitidos nas antenas e difundidos nas antenas mas chegam-nos ao arquivo seja pelas equipas de produção externa ou pelas próprias operacionais ou pelos próprios autores dos programas chegam-nos as bobinas as bobinas os suportes bobinas há muito tempo chegam-nos as fecheiras originais ou em diversos formatos ou em CD em pesquedade já está abandonado completamente ou disco rígido eventualmente em alguns casos chegam-nos as gravações originais desses programas e essas nós também as utilizamos como source para arquivo em definitivo e portanto em termos gerais estas são as nossas fontes de arquivo digital que usamos hoje e como é que guardamos aqui a palavra de preservação é um bocado desistível como podem perceber a preservação é muito mais que isso como todos sabemos mas como como é que guardamos hoje estes materiais de áudio digital em fecheiro e nas situ já digitalmente usamos o nosso suporte físico de gravação ao LTO por várias razões porque as principais razões porque usamos hoje as três principais razões porque usamos hoje a FIT e LTO e são aquelas que são comumente até referidas pelos arquivos é porque é um formato de plataforma aberta é um standard aberto é fabricado mais que um fabricante portanto não é nada proprietário não corremos aqui o risco de curto prazo ser abandonado pelo próprio fabricante porque não tem sustentabilidade económica tivemos esse problema na televisão e resolvemos felizmente porque não é equivocado e portanto essa é uma das razões a segunda razão é o formato hoje é o formato de registro de fecheiro mais adotado fecheiros dados para guardar a longo prazo backup seja ele backup seja ele conteúdos é o mais adotado no mercado portanto tem uma ampla adotação eu presumo que é acima dos 90% essa é a segunda razão e terceira porque é um standard aberto de plataforma aberta e tem um roadmap de evolução muito claro ou seja a LTO Group é uma associação de várias empresas define claramente e tem um roadmap a médio prazo de evolução de suportos e bastante seguro e portanto essas são as três razões que usamos portanto este formato que também é como disse é o mais adotado em termos de suporte físico para a gradação de fecheiros e nós temos como eu disse há um roadmap o LTO tem um roadmap bom bem definido em termos de evolução do formato normalmente cerca de dois anos e meio a três anos há uma nova geração a nova geração normalmente tem o dobro da capacidade por fita mas tem uma vista no próprio standard tem umas características especiais que é cada nova geração obrigatoriamente a drive lê uma geração anterior e escreve tudo isto é hoje nós estamos em LTO 5 que é uma fita com um ponto de tera de capacidade por cada tape e um drive LTO 5 lê e escreve formato LTO 4 e lê formato LTO 3 4 e 5 portanto digamos se houver um roadmap de 3 em 3 anos nós temos a garantia que um formato hoje lê gravações da A8 9 isto não é isto não é sossego nenhum se pensarmos em termos do que é preservação e do que é no fundo a durabilidade dos portos registro analógico mas também é verdade que neste mundo digital uma das coisas que nós temos que estar preparados pelo menos em termos de obsolescência dos suportes de registro é para migrações sistemáticas essa é uma rotina de preservação digital do arquivo da RDP seja em rádio ou em televisão nós temos uma política de migrações e migram não há nada a fazer e quanto a isso e aqui estou apenas a falar do formato de registro e não do formato do próprio áudio dos codecos e dos formatos para isso também temos que ir olhando com muita atenção ainda o que é que guardamos sobretudo versões que isto é muito importante também relativamente à preservação nós guardamos um máster de preservação em fita dos dados e no caso do arquivo histórico o Eduardo falou em o que veio da migração do dado do arquivo todo a integralidade do arquivo histórico de dado para fechar está guardado tem duas cópias o máster em LTO uma cópia efetiva e outra de backup portanto duas portanto e temos também cópias de acesso que estão em LTO e simultaneamente em disco rígido para simplificar o acesso estas cópias são normalmente no formato de alert formato nativo de produção para não haver transcodificações a transcodificação é feita uma vez e em muitos casos no caso do arquivo histórico não está aqui nós também fizemos uma cópia de pré-escuta em MP3 de baixa resolução para que se possa primeiro fazer pré-escuta antes de aceler ao suporte original e dizer que toda esta gestão de suportes é em parteleira é feita em parteleira manual não temos um sistema que queremos vir a ter falarei disso já a seguir mas só 10 minutos e portanto a gestão deste acervo físico digital é feita em parteleira manualmente sendo que sempre que possível temos cópias de acesso em disco rígido para o viar de ir às fitas originais e já falei um pouco disto rapidamente temos naturalmente como parte da nossa política de preservação digital uma ação de migração sistemática de suportes LTO e em linha com aquilo que é o roadmap de LTO atualmente nós estamos no LTO 6 anuncia-se a meados do próximo ano que se vai atrasar o LTO 7 e portanto nós temos algumas gravações em LTO 3 que este ano vamos migrar tudo o que é LTO 3 para LTO 5 provavelmente no início do próximo ano iremos migrar da LTO 4 para LTO 6 e eventualmente a LTO 5 fará com que temos mais 4 ou 5 anos para a frente antes da próxima migração isto é em termos de garantir a acessibilidade dos suportes e em termos globais é assim que funcionamos hoje eu acho e todos nós no arquivo da rádio achamos não é assim que queremos funcionar no futuro e portanto eu irei falar um pouco do que é que são os nossos projetos é claro que eu estou aqui a falar apenas da preservação física dos modelos de preservação física dos próprios registros não estou a falar de metadados é uma questão importante mas em 10 minutos foi muito difícil falar disso falarei um pouco mais à frente agora neste último slide sobre o que pretendemos um pouco sobre isso qual é qual é o projeto que temos em mente aquilo para o qual temos vindo a trabalhar há alguns anos e que infelizmente não foi ainda possível implementar por questões de oportunidade por questões financeiras sobretudo mais do que isso não vale a pena fugir à questão aliás já em 2007 isto é um pouco por analogia com a televisão em 2007 quando nós iniciámos a plataforma da arquivo digital de televisão que provavelmente alguns de vocês conhecem onde funcionamos com armários rebotizados com um sistema de informação e de base de dados relativamente avançado ou muito avançado se assim quisermos e com todas as funcionalidades que um arquivo digital desta grandeza devia ter estava previsto que a segunda fase isto entrou em funcionamento em 2009 começou em 2007 em 2009 e este projeto tinha uma fase 2 que seria o arquivo da rádio que seria muito mínimo é claro depois veio a 2011 e portanto todos os nossos salários foram aportados isto também foi portanto mas a nossa visão para o futuro não mudou e o que é que pretendemos e o que é que estamos a trabalhar num arquivo de áudio digital que tenha basicamente eu vou elencar muito rapidamente aquilo que nós entendemos que são os requisitos básicos que é a automatização do acesso aos fonogramas aqui não há esta história da desmaterialização do suporte com o mundo digital é uma falácia não há desmaterialização do suporte então de final o suporte existirá sempre seja ele fita de dados discos rígidos o que quer que a gente lhe chame discos ópticos que é uma tecnologia que há de surgir e que acho que nos vai trazer algumas surpresas vamos ver está muito imensípida mas os discos ópticos podem ser uma alternativa às fitas de dados e o que nós queremos um dos requisitos de base é a automatização a desmaterialização da manipulação e não do suporte em si isto é os fonogramas os conteúdos guardados em fitas de dados ou em discos para rádio é mais para conteúdos música fonogramas conteúdos áudio desculpem é mais fácil dada a dimensão dos fecheiros que é muito menor comparado com televisão talvez seja possível mantermos cópias de acesso integralmente em disco de acesso online como nós percebemos e uma segunda cópia em armário automatizado talvez não seja possível a totalidade dos conteúdos estarem em disco então teremos os mais usados os mais com maior necessidade de acesso em disco e os restantes em armários automatizados e portanto este é um requisito de base do sistema no qual estamos a trabalhar um outro requisito de base é um sistema de informação documental moderno no que a gente chamamos hoje um acrónimo que é o MAM Media Set Management para conteúdos de áudio moderno com um modelo de dados que possa ser configurável e customizável tanto a conteúdos de rádio programas e informação tanto como a conteúdos musicales esta é uma questão importante e não pode deixar de acontecer que é tem que estar integrado com a plataforma de produção tanto para a troca de fonogramas como para a troca de metadates é muito importante hoje isto tem a ver também com a questão de gestão é muito importante hoje como nós sabemos a produção de metadates é a atividade mais cara de qualquer arquivo isso eu posso assegurar é human heavy como nós costumamos dizer e portanto tudo o que possamos fazer para aligerar a produção de metadates é importante e os metadates produzidos ao longo da cadeia de produção são muito importantes para o arquivo e portanto nós queremos fazer essa integração e ela tem que ser feita esta é no mesmo sentido portanto a integração de outros sistemas que são usados na produção tanto o NPS como o GEMIDIA para a troca de metadata sobretudo e estes são os requisitos de base depois só tenho mais um slide com os requisitos que a gente considera avançados que é o requisito básico o acesso via browser para ser facilmente com a gestão de permissões por utilizador e por grupo e com não está aqui mas com a emissão de relatórios de utilização que é muito importante para a gestão finalmente isto é a última coisa que eu já para acabar finalmente nós entendemos que também tem que existir algumas funções avançadas e hoje em dia da evolução das tecnologias que temos não incluir no futuro sistema de arquivo digital algumas destas funções seria seria mau e seria até muito contra-producente uma delas é e isto estas novas tecnologias dão é uma capacidade de automatizar processos que hoje são feitos manualmente isto é hoje com um MAM moderno com um sistema de arquivo digital moderno nós podemos desenhar processos e automatizá-los transferência de conteúdos desta plataforma deste programa com esta ID e esta hora com o arquivo integração das metadatas e estes processos deixarem de ser manuais que é muito importante segunda questão e é algo que os arquivos de rádio alguns na Europa já têm boas experiências nisso eu conheço alguns naturalmente por exemplo o arquivo o Saldane Vision um arquivo nacional holandês que é a utilização de sistemas de suporte à catalogação baseados na transcrição de voz para texto e na análise semântica do próprio texto ou seja não são não é e nunca será apesar de algumas de algumas utopias que por aí também circulam nunca teremos um sistema capaz de catalogar com rigor automaticamente com base em voz para texto isto aplicará-se com certeza a conteúdos de notícias a entrevistas a programas falados não a música mas pode-se aplicar a tecnologia existe agora o que é um auxiliado de suporte fantástico e impressionante é eu hoje devo dizer por exemplo o arquivo nacional holandês de rádio que é o Saldane Vision de rádio e televisão passa todos os conteúdos de rádio com voz por um sistema desta natureza transcreve tudo para texto faz análise se faz análise semântica e extrai um conjunto de palavras-chave e armazena a sua base de dados e depois a seguir o documentalista o arquivista e o técnico vai analisar-se com mais rigor e vai validar mas fazem isso e portanto isso é uma solidariedade importante e nós queremos incluir finalmente e a única e a última questão que nós queremos também introduzir e temos desde o primeiro dia dito que era importante desenvolver é conseguir entre os nossos arquivos de rádio e televisão uma pesquisa federada seja com um layer superior seja com uma aplicação externa seja numa das duas aplicações conseguir fazer uma pesquisa em alto nível depois que o sistema vá às duas bases de dados e faça o merge dos resultados de modo a que para o mesmo tópico para as mesmas palavras-chave para o mesmo tema nós obtemos nos mesmos resultados conteúdos de rádio e de televisão isso seria fantástico para nós e portanto em termos globais era isto que eu gostaria para dizer em termos do que é do que é hoje a nossa são as nossas plataformas de produção e arquivo de algo digital não são as ideais mas estamos também a tentar trabalhar muito obrigado muito bem muito diferente mas começo por agradecer o convite e a todos os oradores que falaram antes realmente já aprendi imensas aqui coisas que até a nível da SPA começam a colocar certas questões que anteriormente possivelmente ainda não tinha dado conta da realidade das coisas e daquilo que é a vossa preocupação porque eu tenho outra não é? enquanto representante da SPA que é defender os direitos dos autores sem perceber percebi hoje e depois que pesquisei esta semana por pouco tempo que tive também para preparar isto que há algo maior que é a preservação que é a conservação que é a memória de todos nós que tem que ficar na história e tem que ficar disponível e não só a defesa do direito do autor porque efetivamente esse arquivo essa digitalização tudo isso leva a que o próprio direito do autor se veja reduzido de alguma maneira é isso que acontece para dar aso a outras às utilizações livres o direito do autor tem que ser obviamente limitado mas pronto eu preparei aqui uma coisinha que eu acho que pelo menos começa por explicar um bocadinho o que é que é a Sociedade de Autores para quem não saiba foi constituída em 1925 com o nome de Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses teve este nome porque na altura eram estes os autores que sentiram primeiramente a necessidade de proteger as suas obras porque era essencialmente no teatro que elas eram utilizadas não havia rádio não havia televisão não havia internet nem nada disso portanto e nasceu como disse dessa necessidade que eles sentiram de defender os seus direitos portanto a sua importância representa a viabilidade aumentou exponencialmente ao longo dos anos hoje em dia a CEPA não representa só escritores e compositores teatrais representa todos os autores nacionais é uma sociedade multidisciplinar portanto desde a edição literária à fotografia ao teatro à dança a todo o tipo de música todos os autores estão inscritos na CEPA diretamente na sua sede ou nas elevações que temos por todo o país e são neste momento cerca de 26 mil autores portugueses como representa igualmente todos os titulares de direitos inscritos em sociedades congéneres à CEPA e que existem por todo o mundo com quem a CEPA se procurou contratos de representação recíproca e são cerca de 200 sociedades que representam cerca de 4 milhões de autores depois o porquê da importância das sociedades tão coletivas porque peço desculpa gerem obras intelectuais que os direitos de autor pertencem aos titulares que a CEPA não é titular de direitos que está mandatada para o judir mas exerce os mesmos direitos que a lei confere aos autores pessoalmente portanto ações judiciais nós temos legitimidade para avançar com essas ações em nome dos autores e em representação deles que são fundamentais também penso eu para os diferentes utilizadores de obras intelectuais uma vez que permitem a obtenção com maior facilidade de todas as autorizações necessárias para cada tipo de atividade isto é um mundo imenso que vai do restaurante ao café à discoteca ao cabeleireiro enfim toda a exploração económica que pode ser feita de uma obra e através da CEPA só assim só através da CEPA é que é possível obter essa autorização porque não podemos ir contactar a autora ao autor se ele permitia que a sua obra portanto isto só com gestão coletiva é que faz sentido e tem como objetivo não direi se calhar é o principal mas para se chegar aí temos que ter muitos outros a cobrança da contrapostração devida pela utilização das obras e a distribuição aos respectivos titulares e foi aqui que me fez dar a ouvir os colegas anteriores a falar e fez-me o clique porque realmente a CEPA existe desde 1925 como eu disse e desde 1925 que o autor quando se inscreve na CEPA e declara as suas obras deixa um suporte a CEPA seja um livro seja um CD seja uma partitura e a CEPA tem isso tudo desde essa altura ou o editor quando edita um livro também está obrigado a mandar um exemplar para a CEPA ou o produtor fonográfico também está obrigado a enviar um CD para a CEPA portanto a CEPA tem neste momento e não está a ser tratado e eu acho que é grave mas ainda se vai a tempo provavelmente não sei com aquilo que eu vi aqui uns três anos e cinco provavelmente já não há nada a fazer mas temos efetivamente esse acervo também que não nos serve para mais nada a não ser se o autor um dia for preciso a declaração de obra como uma ação judicial ou vir outro plagiário então é preciso ver se a obra já estava anteriormente declarada ou não só serve para isso não serve e é pena se calhar deveria servir para a investigação e para tudo porque pois é desde a declaração escrita à mão que eles entregavam a letra da música escrita à mão a partitura tudo isso há lá tudo e portanto tendo em conta o número de possíveis utilizações de uma obra porque peço desculpa só para se perceber se calhar um bocadinho melhor o autor quando declara a obra serve para quê? nós documentamos essa obra classificamos cada obra seja literária ou visual ou fonográfico ou musical tem um BI dentro da SPAR e depois tem ligação com todas as outras sociedades com géneros temos várias plataformas o CISNET e outras em que cada obra tem o seu I que identifica os titulares dessa obra que são os autores e os editores quem interpretou quanto é que foi gravada pela primeira vez por quem portanto há muita informação que eu acho que é muito importante e a nós servemos só para distribuir para saber depois quando recebemos as playlists se foram estas as obras vamos ver vamos classificá-las vamos saber quem são os autores e fazer a distribuição o mais correto portanto agora passando um bocadinho à frente tendo em conta o número de possíveis utilizações de uma obra bem como o tempo e o espaço em que estas podem ser usadas o recurso a uma entidade gestão coletiva é a melhor e a mais eficaz forma dos autores defenderem os seus direitos e do público em geral aceder às obras legalmente depois o direito de autor isto vi de sete cabeças regra geral é um direito exclusivo pelo qualquer utilização de uma obra intelectual protegida carece da autorização do seu autor obviamente que não é só isto porque o direito de autor não é absoluto como quase nenhum é hoje em dia mas o direito de autor sempre foi assim sempre viveu esta luta e penso que ainda hoje não sei se não será maior hoje mas enfim vão-se criando limites e exceções que têm em vista um interesse de ordem geral e penso que isso há mais agora do que havia com a criação nomeadamente ainda com a diretiva que foi transposta em 2006 das chamadas utilizações livres que eram quer dizer que foi alargado leque que eram poucas se bem que alargado de uma maneira que há muitas que a gente nem percebe o que é que eu quero dizer mas pronto foram efetivamente alargadas e procuram estabelecer um equilíbrio entre os interesses dos autores e do público em geral isso sempre foi assim e terá que ser sempre assim o direito de autor encontra-se ligado às bibliotecas e aos arquivos principalmente pelas exceções que foram criadas a favor destas instituições hoje depois do Covid aqui não é só isso obviamente é muito mais do que isso e pode parecer às vezes um pouco ingrato a posição do autor ou do titular do direito de tal perante este trabalho gigantesco tão importante que é arquivar tratar preservar isso muitas vezes penso que não é bem entendido e portanto destas exceções estas medidas excepcionais previstas no artigo 75 do quadro direito de autor e dos direitos conectos são efetivamente limitativas do direito de autor permitem às bibliotecas e arquivos e outras instituições similares a realização de certas tarefas que de outra forma seriam ilícitas isto pode parecer estranho mas a verdade é que seriam efetivamente ilícitas porque a lei não permite que as mesmas sejam feitas pois há linha E penso que já todos conhecem que diz que a reprodução de toda a parte uma obra tenha sido previamente tornada acessível ao público desde que tal reprodução seja realizada por uma biblioteca pública um arquivo público um museu público um centro de documentação não comercial ou uma instituição científica de ensino e que essa reprodução e o respectivo número de exemplares não destinem ao público e que se limitem às necessidades e às atividades próprias dessas instituições e não tenham por objetivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial direta ou indireta incluindo os atos de reprodução necessários à preservação e arquivo quaisquer obras portanto esta é uma das exceções em que é lícita a utilização sem consentimento do autor outra é diretamente relacionada com o que estamos aqui a falar é prevista na linha O que diz que também é lícita sem consentimento do autor a comunicação ou a comunicação à disposição do público por efeitos de investigação ou estudos pessoais um efeito altamente limitativo a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações bibliotecas, museus arquivos, escolas de obras protegidas não sujeitas a condições de compromissenciamento e que integrem as suas coleções ou acervo de baixo portanto é limitação sobre limitação sobre limitação as utilizações de livros previstas no artigo 75 devem ainda ser acompanhadas da indicação do autor do editor do título da obra e demais circunstâncias que os identifiquem referindo-se em determinados casos como previsto na linha que vimos anteriormente também é acompanhado de uma remuneração equitativa para atribuir ao autor e no âmbito analógico ao editor pela entidade que tiver procedido à reprodução depois como eu estava a dizer o direito do autor especificamente ao ambiente digital enfim embora aqui não haja uma grande diferença entre o analógico e o digital porque não passa a ser não é protegido não é o ambiente que vai transformar ou permitir ou não essa utilização mas enfim nem todas as obras estão protegidas pelo direito do autor podendo ser digitalizadas sem consentimento porque já caíram no domínio público acho que o efeito este arquivo no domínio público é muito importante porque está tudo bem mais alargado mas é muito importante porque efetivamente 70 anos após a morte do autor qualquer obra pode ser utilizada digitalizada não sei se passar desse tempo todo a obra ainda estará em condições de ser preservada a questão é essa fora destes casos a lei diz que a digitalização das obras não será permitida se não for feita com a autorização dos titulares diretos portanto a digitalização das obras assentou-nos um problema que não é novo mas cuja solução é agora essencial é a questão das obras órfãos também cuja legislação veio a ser publicada recentemente e penso que será uma importante ajuda eu estive a ler que há arquivos que têm 20% de obras órfãos portanto esta lei vai, não sei pelo menos tentar regular essa situação depois aqui a minha conclusão é um bocadinho sui generis porque enfim há um problema efetivamente há o direito do autor de um lado há o direito da memória do outro e do património que é nosso e que tem de ser preservado e é preciso encontrar aqui um equilíbrio que eu penso que hoje ainda não existe mas que também não precisa estar na lei eu acho que se nós temos um arquivo de obras maioritariamente portuguesas e temos uma sociedade que representa os autores ou mesmo pagador 99.9% dos autores portuguesas que poderíamos chegar aqui a um entendimento mesmo que não esteja na lei acho que o porto se não for contrário não é se não for ofensivo para ninguém fazer aqui uma não sei uma tentativa não sei de acordo digamos assim para tentar minorizar o conflito que existe efetivamente entre estes dois direitos e portanto terminava dizendo que o interesse público encontra-se na base dos limites e exceções atribuídos às bibliotecas e outras instituições similares como é o caso dos arquivos que têm como principais funções entre outras a coleção a observação e a divisão da informação no entanto para que possam ser cumpridas tais funções será necessário proceder à reprodução à distribuição e comunicação pública de obras que se encontram protegidas pelo direito de autor em qualquer caso os direitos dos autores deverão ser protegidos designadamente para efeitos de remuneração porque sem autores não há obras para arquivar conservar reproduzir ou comunicar a forma de atingirmos este equilíbrio através da gestão coletiva que no nosso entendimento deverá ser obrigatório tal como já sucede com a própria privada e com a retransmissão por cá e pronto obrigada e só acrescentar uma última coisa porque muitas vezes nós temos também sentimos do lado das poucas temos alguns arquivos e museus que nos contactam porque querem fazer esta edição e nós temos de ser mas nós não representamos esse autêntico na maioria são livros técnicos porque são coisas pronto e porque a pessoa não está obrigada a escrever-se e essa gestão coletiva obriga a falar a ser criada penso que iria também facilitar em muito porque mesmo que esse pá não represente como acontece na cópia privada ou na retransmissão por cabo mesmo que esse pá não represente pode regularizar a situação e de hoje para amanhã se o autor vier a reclamar portanto quem utiliza deixa de ter esse problema porque esse pá autorizou e depois terá que devolver o dinheiro ou se não não aparecendo ninguém será redistribuído por cartão ou os outros autores obrigado boa tarde antes de mais agradeço naturalmente em nome do Instituto de História Contemporânea a oportunidade de hoje vir divulgar um pouco o que tem sido feito no âmbito do projeto Europeana Sound e aproveito para uma pequena nota originalmente seria a professora Fernanda Rolo a apresentar o projeto Rocio que é um projeto de infraestruturas para as ciências sociais e as humanidades uma vez que a professora Fernanda Rolo infelizmente não pode estar presente optámos por vir eu apresentar um outro projeto que muito se relaciona com estas questões de preservação talvez mais da sensibilização para a preservação do som que é o projeto Europeana Sound vou procurar ser breve porque eu penso que quem fica em último lugar é sempre um bocadinho mais estruturante para o público mas vou procurar ser breve e qualquer questão que fique que vos pareça ter ficado pendente ficará evidentemente para debate creio que de um modo geral conhecerão a plataforma Europeana é uma plataforma que tem essencialmente para o objetivo agregar e disponibilizar e divulgar a cultura ou vários objetos culturais digitais que digam respeito à cultura europeia o princípio é precisamente da partilha de uma cultura comum tem vindo a desenvolver diversas plataformas já explicarei um pouco melhor onde é que se insere o projeto Europeana Sound sendo que neste caso o Instituto de História Contemporânea é o parceiro deste projeto mas tem trabalhado sempre com parceiros aliás como é habitual em vários projetos tem que trabalhar sempre com parceiros nacionais para o desenvolvimento deste projeto e naturalmente como dizia António Tilly na nossa perspectiva no Instituto de História Contemporânea o som seja ele o fonograma seja ele uma entrevista uma memória oral entre tantos outros registros sonoros é encarado como um documento um documento histórico muitas vezes precioso entendido precisamente como uma fonte histórica que deve integrar cada vez mais e sobretudo neste contexto de transformação para a era digital e onde muitos dos recursos já são precisamente nascidos no meio digital deve ser precisamente encarado no contexto também da preservação da história do nosso país neste caso concreto este projeto foi lançado no Diogo de Fevereiro 2014 financiado pela Comissão Europeia coordenado pela British Library reúne neste momento 24 parceiros de 12 países diferentes que unem entre bibliotecas naturalmente arquivos de som europeus várias instituições de som centros de investigação e surgiu precisamente com a ambição de se tornar o quinto domínio agregador para quem conhece a Europeana existiam já os domínios ligados a arquivos televisão filmes e bibliotecas a Europeana tem desenvolvido também outros projetos mais pequenos e mais pontuais exatamente ligados à moda entre outras áreas gastronomia também mas neste caso a Europeana Souto se pretende acima de tudo melhorar e criar uma nova lógica com as práticas no que diz respeito à divulgação e à partilha de registros sonoros e de todo o nosso património sonoro europeu isto porque para quem conhece a Europeana efetivamente existiam já alguns registros sonoros e alguns objetos digitais ligados ao som mas tinham vários problemas desde logo ligados à qualidade à quantidade que não seria aqui porventura o mais importante mas neste caso é e que não representavam efetivamente aquilo que é o património cultural europeu especificamente de cada país que contribui para a Europeana pretende-se então durante estes três anos já temos um ano de projeto a decorrer agora com várias novidades a acontecer e iniciativas pretende-se então dar acesso até a janeiro de 2017 a uma massa crítica de conteúdos sonoros digitais a perspectiva é de cerca de meio milhão isto só de conteúdos de conteúdos fonográficos de som para lá do também chamado audio-amilator de partituras e outras imagens ou outros conteúdos associados ao som e que possam ajudar precisamente a enriquecer estes conteúdos isto porque também tem sido uma transformação no sede europeana a preocupação não só enriquecer os metadados como alargá-los melhorá-los e aumentar a qualidade do acesso sabemos que enfim uma plataforma desta natureza com tanta diversidade e com tantos problemas de acesso dignadamente pelas línguas diferentes com que trabalha tem vindo a procurar e a tentar encontrar uma série de soluções dignadamente tecnológicas mas também que passam muito por trabalho intelectual de tratamento da informação que permita no fundo que os públicos diferentes consigam aceder a estes conteúdos com o mínimo dificuldade em obstáculos possível é uma tarefa particularmente complicada este projeto foi lançado precisamente com o objetivo de alargar estas oportunidades de acesso e reutilização criativa há uma preocupação forte com as indústrias criativas para lá de investigadores e dos públicos de modo geral sendo que aqui e não querendo adiantar-me muito mas penso que posso já especificar esta parte há toda uma área de trabalho precisamente ligada à questão dos direitos e dos licenciamentos destes conteúdos a Europeana trabalha como o resto tem sido generalizado com o Creative Commons há uma preocupação muito estrita e muito rigorosa em associar os direitos corretos a cada um destes registros senhores mas também há uma tentativa no fundo sensibilizar as autoridades europeias e os stakeholders para a necessidade de melhorar um pouco ou de procurar superar algumas dificuldades no que diz respeito ao acesso sobretudo de conteúdos mais antigos históricos de permitir um acesso mais facilitado e procurar também repensar um pouco esta questão dos licenciamentos e por isso também se pretende por isso mesmo construir uma rede sustentável de algumas práticas com vista a esta agregação enriquecimento e à partilha de uma massa crítica de áudio que se destine a estes públicos precisamente como referi o objetivo é ambicioso mas está a ser cumprido a chegar a cerca de meio milhão de registros disponibilizados naturalmente muitos destes arquivos e bibliotecas já têm um largo trabalho de disponibilização de conteúdos digitais sonoros enfim estamos a falar de alguns dos principais arquivos europeus de som e portanto estão a fazer essencialmente um trabalho de agregação e aqui o momento certo também para chamar a atenção que a europeana não é um repositório a europeana é um agregador de metadados que tem ferramentas próprias para o fazer utilizam a europeana data model que agora está a ser adaptado tem vindo a ser bastante adaptado às necessidades do som e por isso é também um modelo que vai sendo adaptado às diferentes plataformas e neste caso concreto aquilo que é feito é a divulgação a agregação dos conteúdos digitais já disponíveis ou em fase de disponibilização muitos deles ainda estão a ser disponibilizados sendo que aquilo que a europeana agrega efetivamente são os metadados e nunca os recursos sonoros cabe aos arquivos às instituições que têm estes conteúdos à sua guarda a sua preservação e a sua manutenção no futuro o que significa que precisamente este tipo de plataformas tem um papel parece-me mais importante no que diz respeito à sensibilização pública e atualmente política para aquilo que está em causa em relação à preservação do som do que propriamente uma função de repositório que não teve nem ambiciona ter entre os conteúdos falando precisamente no enriquecimento de metadados e na necessidade também de melhorar todas estas dificuldades que há por vezes também porque falamos de arquivos bibliotecas que usam sistemas diferentes e que têm critérios muito específicos no que diz respeito aos seus metadados aquilo que se procura é encontrar uma espécie de chapéu comum mas que naturalmente se mantém relativamente alargado tem havido um trabalho muito específico desenvolvimento de vocabulários de biotologias mas como definição geral aquilo que se procura divulgar e agregar na europeia nação são desde as instituições música clássica música tradicional a memória oral os efeitos sonoros as paisagens sonoras também os dialetos as línguas enfim há aqui todo um conjunto de temas que de uma forma interessante a europeia nação se tem procurado vir a classificar e a especificar também permitindo uma pesquisa mais eficiente eu não sei se tenho acesso à internet aqui gostava-se só de mostrar o aspecto geral do site sendo que naturalmente esta agregação é feita na plataforma na plataforma europeana e não no site europeana o site europeana depois será posteriormente arquivado temos aqui as categorias que existem já neste momento mas que estão aqui a funcionar mais para fins de divulgação do que depois propriamente na plataforma europeana há também já aqui uma série de detalhes que depois terão oportunidade de explorar temos Portugal assim da nossa preocupação colocar Portugal no mapa depois já explico um bocadinho melhor naturalmente que é essa a nossa função no projeto acima de tudo há uma iniciativa que permitiu finalmente reunir alguns arquivos e entidades importantes ligadas à preservação do som e que estão e que estão a trabalhar de uma forma muito próxima e muito bem articulada precisamente para a partilha de competências de experiências melhores e piores quer no que diz respeito à preservação como também depois aos problemas que se colocam à divulgação como referi acima de tudo tem também esta dimensão da sensibilização dos outros públicos europeus e dos decisores europeus em relação àquilo que é a necessidade de preservar este património no cenário naturalmente nós da parte do Instituto de História Contemporânea temos aqui também uma visão até um bocadinho mais complexa precisamente pela forma como encaramos a importância do som e do registro de sonoro no quadro do estudo histórico e patrimonial mas neste passo que a europeia nação decidirá pretende-se precisamente alargar o acesso a este conjunto largo de conteúdos que permita precisamente começar a desenhar um pouco aquilo que é a história da Europa através do som no fundo sempre a ideia da cultura partilhada que é o princípio subjacente à europeia nação do lado do Instituto de História Contemporânea como referi não trabalhamos isoladamente trabalhamos desde logo com a INET e também com a IELT que têm questão desde a origem deste projeto temos já trabalhado nesta fase de agregação de conteúdos com áreas diferentes o que é bastante interessante são projetos de maior ou menor dimensão mas temos por exemplo das paisagens acústicas naturais de Portugal que foi uma recolha feita no âmbito do projeto da FCT e que nos permite retratar alguns dos principais pontos geográficos e algumas das paisagens acústicas naturais mas neste caso sobretudo os sons de aves e de algumas paisagens especificamente também com as riveiras etc foi uma recolha muito interessante e que estão a trabalhar connosco para colocar estes registros e agregar estes metadados na União Europeia nação temos a Mural Sonora um trabalho fantástico desenvolvido pela Soraya Simões que tem feito entrevistas a alguns dos principais protagonistas da música portuguesa do século XX e que também se teve manifestou interesse em participar neste projeto temos a Memória Mídia do IELT com várias recolhas de memória tradicional e oral e foi na Ambiente que neste caso por exemplo foi um registro um conjunto de registros que tem vindo a ser desenvolvido na Porto com sons paisagens acústicas paisagens essencialmente urbanas mas também algumas paisagens naturais e que todos eles aliás o objetivo deste projeto é precisamente colocá-lo em domínio público e dar acesso às indústrias criativas para que possam reutilizar inclusive foi um dos trabalhos que fizeram o som das tempestades de areia no deserto porque fizeram esse registro fizeram naturalmente com os requisitos técnicos necessários e que agora querem pretendem e este projeto já está disponível é o FONEMB que está aqui em baixo precisamente divulgar a todo o público investigadores criativos que queiram reutilizar estes materiais da forma que melhor entenderam Portugal tem tido para além da participação essencial na agregação de metadados em todos os trabalhos que dizem respeito ao desenvolvimento do projeto temos tido também uma outra vertente interessante que é precisamente podermos divulgar através dos canais da Europeana Sound uma série de projetos e de questões que têm vindo a ser colocadas em Portugal ligadas à questão do som não exclusivamente no que diz respeito ao património histórico embora naturalmente seja essa a nossa preocupação e apenas para terem uma ideia muito rápida do tipo de conteúdos que já foram disponibilizados por alguns parceiros a partir de Portugal eu não vou passar o vídeo todo mas este é o vídeo de apresentação não sei se ele quer passar em todo o caso pode ser que ele é interessante se decida apenas para concluir agora gostava de ter acesso à minha apresentação a Europeana Sound será a duração de mais dois anos mas naturalmente posteriormente irá esta área esta dimensão da agregação e da divulgação através das plataformas europeanas dos registros sonoros e do património sonoro dos países europeus terá continuidade e essa continuidade também é particularmente importante neste projeto porque não é um projeto que pretende divulgar este património a curto prazo é um projeto precisamente que pretende sensibilizar e aproximar muito os públicos independente para lá dos próprios investigadores ou das indústrias criativas aproximar muito os públicos desta relação com o património sonoro eu penso que vai ter bastante sucesso e concluir apenas embora tenha tido aqui uns bloqueios técnicos que talvez porque eu consiga a Europeana Sounds vai ter em outubro dia 2 de outubro a conferência a primeira conferência pública em Paris dia 2 de outubro é uma conferência precisamente onde vão ser apresentadas algumas das principais linhas orientadoras do projeto que é aberta ao público e a todos os interessados e que terá também algumas sessões de debate específicas sobre os principais problemas que se colocam aos arquivos sonoros de cada país posto isto e desculpa o bloqueio mas não foi meu foi aqui no computador penso que qualquer questão depois poderá ficar para a parte obrigada a todos Obrigada.